...estado de saúde sobre a gestão e a atuação da pasta no combate à pandemia de covid-19 causado pelo coronavírus. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e dois minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acontece agora uma reunião dos deputados com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Os deputados e o secretário vão participar de forma remota através de videoconferência devido às medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui presente, no plenário da Assembleia, o deputado, presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Ele preside os trabalhos. Vamos acompanhar. Carlos Henrique, Álex Santiago, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, André Quintão, Bartô, Betão, Betinho, Bosco, Cássio Soares, Celindo Citrossel, Celis Laviola, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Sheila, Dorgal Andrada, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Magalhães, Laura Serrano, Leninha, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Professor Cleiton, Professor Irineu, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Portanto, um quórum de cerca de 60 deputados estaduais nessa reunião tão importante para Minas e para os mineiros. A presidência vai proceder na sequência aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos desta reunião. O secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Após a apresentação, os membros efetivos da Comissão de Saúde disporão de 3 minutos para fazer seus questionamentos. Em seguida, os líderes disporão de 5 minutos para fazer seus questionamentos e dos seus liderados. e dos respectivos, seus liderados dos respectivos blocos. Com a palavra, para a exposição, o secretário de Estado, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, pelo prazo de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Agostinho Patruz, deputado, presidente da Comissão de Saúde, Carlos Pimenta, deputados, deputadas. Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, em nome do governo do Estado, poder trazer todas as ações e as perspectivas que nós temos na Secretaria Estadual de Saúde sobre o enfrentamento do coronavírus. Poder compartilhar os nossos objetivos, nossas perspectivas, talvez também nossas dores e dificuldades, e tentar informar da melhor forma possível a Assembleia e toda a sociedade do que nós estamos pensando e do que nós achamos que será essa epidemia do coronavírus no Brasil e especialmente no Estado de Minas Gerais. É importante nós termos a noção do que é o contexto dessa epidemia. O mundo hoje sofre uma pandemia e tem alguns problemas que são problemas que extrapolam as divisas de Minas Gerais e passa a ter uma comunhão em todos os países. A Itália, por exemplo, que tinha uma saúde estável, um sistema de saúde saudável, entrou em colapso em 24 dias com o coronavírus. Estados Unidos, que é um país pujante, financeiramente muito bem, começou a ter dificuldades na compra de equipamentos de proteção individual e também equipamentos de ventilação mecânica. Os hospitais e profissionais dos Estados Unidos tiveram dificuldades com esses equipamentos e em outros países que também têm uma saúde muito estruturada, como o Japão e a Alemanha, nós vimos também muita dificuldade no uso de equipamentos de proteção individual. Isso para nós traz um contexto que é um contexto que nós entendemos já de antemão, que não é fácil, não é simples, nós conseguimos esses equipamentos, mas, de qualquer forma, o que nós estamos fazendo é desde o início de janeiro, dia 20 de janeiro, nessa linha do tempo, nós criamos na Secretaria Estadual de Saúde o Comitê de Operações em Emergência em Saúde. E essa é a nossa forma de organizar, de tentar ter um norte dentro de uma epidemia. Nós já passamos por várias, mas essa efetivamente é uma pandemia que traz desafios diferentes do que foi no passado. E várias ações nós tomamos, desde o primeiro caso no Brasil, em 26 de fevereiro, o primeiro caso em Minas, que foi em 4 de março, então nós viemos seguindo uma lógica de várias ações, e essa lógica tem um objetivo muito claro, nós precisamos reduzir o pico da curva de acometimento do coronavírus. Esse pico é que trará as dificuldades e, principalmente, as limitações no que nós falamos de assistência à saúde. O que a Secretaria pensa? O enfrentamento dos efeitos da pandemia. Primeiro, cumprir o papel estratégico, tático e operacional da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria, ela tem essa função, ela tem que ser estratégica, ela tem que coordenar o Estado, direcionar o Estado, porque muito da prestação de serviço de saúde é feita pelos nossos filantrópicos. Isso é uma particularidade do Estado de Minas, nós temos 480 filantrópicas, enquanto que os hospitais da FEMIG são em torno de 20, 21, na verdade. E o nosso objetivo é salvar vidas através da prevenção e do enfrentamento. É fundamental nós entendermos que prevenção significa isolamento social. Não há outra forma de nós pensarmos isso em relação ao coronavírus. Considerar as especificidades regionais orientando e organizando a atuação municipal. Ou seja, nós estamos numa epidemia, isso atinge o mundo inteiro, atinge o país inteiro, atinge o Estado inteiro, a macro-região inteira e a micro-região inteira. Então, nós temos que ter uma atividade colaborativa. Não há espaço para nenhum município, para nenhum hospital, nem mesmo para nenhum Estado, ter atitudes isoladas, no sentido de fechar postos, fechar atendimento, ou seja, isso não é admissível num cenário de pandemia. Nós buscamos integrar as ações da rede de vigilância em saúde, da assistência e da regulação. Eu costumo falar que nós temos três momentos na saúde. O planejamento da assistência, a regulação, que é a escolha dos leitos, a inserção de pacientes dentro de cada leito, de cada hospital, e a vigilância em saúde, que ela faz depois, vendo como está sendo a epidemia, quais são os dados que aconteceram, e ela programa e insere dentro da saúde o futuro. Adquirir insumos necessários. Nós vamos buscar adquirir insumos através da Secretaria, em parceria com todos os entes e todos os players que possam acontecer. Ou seja, Estado, município, união, filantrópicas, ou seja, todos nós temos que buscar os insumos. Isso é fundamental num cenário de desabastecimento. Ampliar leitos. Nós precisamos tentar ampliar leitos. Isso é fundamental. Seja da forma que for. Contratando novos leitos, alugando novos leitos, recrutando leitos que estão fechados, hospitais que estão fechados, ventiladores que estão parados, porque nós entendemos que essa epidemia, ela é séria, e que mesmo com todas as ações que nós tomamos, deve ter muitos casos. Outra ação, nós buscamos promover o reconhecimento, o diagnóstico e o tratamento oportuno, tomando decisões baseadas em dados. Isso é fundamental. Nós sempre buscamos ter dados confiáveis, mesmo que eles atrasem um pouco, porque é melhor demorar um pouco para tomar decisão do que tomar uma decisão errada. E possibilitar o retorno à atividade econômica o mais breve possível. Nós entendemos que o retorno à economia é fundamental. A economia faz parte dos determinantes da saúde. Então, sem dinheiro, não há como se ter saúde. Mas também não podemos passar e acelerar demasiadamente, senão nós não conseguimos prestar o serviço de saúde. Algumas informações. Do ponto de vista de leitos clínicos no Estado, nós temos uma quantidade de leitos clínicos em torno de 11.625. Isso dentro do SUS. Junto com o privado, nós temos 16.386. E o nosso objetivo é acompanhar a necessidade de leitos. Hoje, a nossa regulação faz um relato diário de como que está essa demanda de leitos, se está aumentando, se está se mantendo, porque isso, sim, é o maior problema da epidemia. É aquelas pessoas que virem a precisar de leito não conseguirem se internar. Do ponto de vista de UTI adulto, considerando que as crianças têm um acometimento muito menor. Nós temos 2.013 leitos do SUS no Estado. Se juntarmos com os leitos privados, 3.096 leitos. E nós mapeamos possíveis leitos de serem utilizados, que são 2.589 leitos a mais. Ou seja, seria uma capacidade significativa de expansão, mas esses leitos têm variadas estruturas, desde leitos prontos até leitos que vão precisar de adaptação, de contratação de mão de obra. Ou seja, nós temos vários momentos da abertura desses leitos. O total de leitos no SUS em 256 hospitais de pequeno porte, são aqueles hospitais até 50 leitos, nós temos 7.915. E desses hospitais de pequeno porte, essa informação é muito importante para a Secretaria de Saúde, nós temos 5.866 leitos ociosos na nossa série histórica. Portanto, são leitos que já existem, já são financiados e podem ser ocupados a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia, a taxa de ocupação histórica desses hospitais de pequeno porte, ela está em torno de 24,2%. Ou seja, efetivamente, hoje nós temos a condição de recrutar 5.866 leitos dentro da rede que já existem e já operam. Dentro da assistência, então, nós mapeamos os 2.589 leitos potenciais. E desses 2.589, nós temos em torno de 586 leitos com capacidade de iniciar a operação imediatamente. Isso é uma expansão em torno de 25% da rede imediatamente. Qual que é a nossa ação para recrutar esses leitos? Nós criamos um edital que até dia 7 do 4 será lançado e esse edital é um chamamento para o financiamento imediato dos leitos no teto do SUS, ou seja, quem estiver com esses 586 leitos e quiser colocar em operação, basta aderir ao edital e iniciar a operação. A solicitação de kits de UTI para o hospital junto ao Ministério, ou seja, o Ministério sinalizou que vai encaminhar aos Estados kits de UTI, que seriam box de UTI montados, e nós fizemos a solicitação com o objetivo de aumentarmos ainda mais o número de leitos do Estado. A elaboração de plano macro-regional. Para nós, nós temos um plano de contingência estadual que norteia todo o direcionamento, todas as ações que nós buscamos para o Estado. E esse plano de contingência estadual, ele agora está sendo desmembrado nos planos regionais. Por quê? Porque nós precisamos ter uma caracterização muito definida. Quais hospitais vão efetivamente fazer o tratamento dos pacientes mais graves e quais são aqueles hospitais que nós temos leitos para recrutar dentro daquele grupo de hospitais de pequeno porte. E ainda temos o dimensionamento de kits estaduais para leitos de CTI. Nós estamos tentando e objetivando adquirir 300 kits de CTI, que seriam efetivamente 300 leitos a mais em operação. Como que foram as nossas compras e os nossos investimentos até o momento? Nós fizemos de compra de equipamento de proteção individual em torno de 28 milhões de reais. O objetivo que nós temos nessa compra é ter um estoque regulador na Secretaria de forma que a gente consiga, que a Secretaria tenha condição de, se houver algum parceiro, tanto prefeituras quanto prestadores que passem dificuldade, nós tenhamos condição de socorrê-los. Dentro disso, nós fizemos uma programação de transferência de recurso para os prestadores e para os municípios com o objetivo de que eles tenham a condição de se preparar. Essa transferência, ela passou para o PROOSP gestão compartilhada 28 milhões, que são três hospitais grandes do Estado. O PROOSP incentivo 78 milhões, isso já foi feito a transferência. O objetivo é o seguinte, nós entendemos que os hospitais poderiam ser semelhantes a um carro que funciona, que está ligado, mas que não tem gasolina para começar a andar. Então, essa transferência de valor foi encher o tanque dos hospitais no sentido do enfrentamento do coronavírus. E se eles começarem a andar, como que nós vamos repor gasolina? Baseado no financiamento dos leitos que eu apresentei no slide anterior. As despesas relativas à unidade de pronto atendimento das UPAs, ou seja, nós sabemos que as UPAs terão um estresse muito grande de atendimento e nós já antecipamos financiamento para a UPA também, para ela poder se preparar. Repasse de incentivo financeiro com o financiamento da atenção primária da saúde para os municípios, em torno de 28 milhões de reais. E além de ter um aumento do PROOSP em 10 milhões por mês para todos os hospitais que recebem PROOSP. Nesse contexto, nós já fizemos uma transferência de 196 milhões para a rede de saúde do Estado. Em termos de recursos federais, o que é que nós recebemos para o COVID? 42 milhões que foram distribuídos para prestadores de serviço em UTI, ou seja, fortalecendo ainda mais o financiamento das UTIs. Esse dinheiro, ele vai com livre discricionalidade para os prestadores, justamente para que nós tenhamos o máximo de estruturação do SUS. e 60 milhões para os municípios, com dois objetivos específicos. Um, o município conseguir comprar equipamento de proteção individual, estruturar a sua atenção primária, os demais serviços que ele tem, e uma parte também para contratar serviços que são de internação clínica de média complexidade. Lembrando que esses serviços, eles já têm um custeio específico do governo federal, através da IH específica, mas nós entendemos que esse valor, da mesma forma que nós precisamos encher o tanque inicialmente, vai ter essa função, ou seja, mais 102 milhões de reais transferidos para os municípios e os prestadores. Dentro disso, então, nós temos o plano de contingência macro-regional, que já foi elaborado pelas regiões, está sendo revisado pela central, vão ter alguns comentários, naturalmente, mas esses planos serão o norte que nós seguiremos no atendimento ao COVID. O edital de credenciamento de leitos do CTI, que já foi falado, que sairá até no máximo dia 7, mas eu espero que seja amanhã, que nós já tenhamos esse edital. um aporte financeiro para os leitos clínicos, que nós fizemos aí na ordem de 60 milhões, e um edital de seleção de consórcios intermunicipais, isso foi feito ainda em janeiro. Qual que é a importância? Os consórcios são mais ágeis para a contratação de RH, mais ágeis para a compra, então, hoje os consórcios estão prontos para receber financiamento, naturalmente, os consórcios que aderiram, eles estão prontos para receber financiamento, tanto do Estado, quanto dos municípios, para ter uma resposta mais rápida. Aqui nós entramos especificamente na epidemia. O primeiro cenário, que foi um cenário realizado em 16 de março, ele projetava, para o dia 6 de abril, um pico de incidência de casos no Estado, que atingiria em torno de 14 mil casos. Isso inclui os graves e aqueles que demandam internação, mas que não ficaram tão graves. Nessa época, que nós vimos o início da mudança, e essa curva sinalizando para uma piora rápida, nós aconselhamos e discutimos com o governador sobre as medidas restritivas. E elas foram tomadas, de forma que hoje, ou melhor, no dia 30 de março, a revisão desse estudo já projetou uma curva, tendo seu pico no dia 27 de abril, com em torno de 7 mil internações. São com esses dados que a equipe de estatística da Secretaria de Saúde, junto com a UFMG, tem planejado as nossas ações. E eu acho que essa projeção aqui é muito importante para dar uma noção da vastidão, da extensão e das diferenças do Estado de Minas. Essa curva azul, que é a principal, que nós sinalizamos aqui como sendo centro, é onde hoje nós temos o maior número de casos, o maior estresse do ponto de vista de assistência da saúde, e ela está sendo projetada para o dia 27 de abril, seu pico. Na hora que nós vemos as demais regiões aqui, nós temos algumas regiões que se espera ter pico próximo da região central, mas nós também temos regiões em que nós esperamos picos de incidência de coronavírus mais retardados, mais atrasados. Isso, se isso se concretizar, do ponto de vista assistencial para o Estado, seria uma grande coisa. Nós temos regiões com momentos diferentes de picos do coronavírus. Isso permitiria que a capacidade assistencial migrasse de região para região, ou se não pudesse migrar, pelo menos as pessoas acometidas pelo coronavírus pudessem migrar de uma região para outra no intuito de ter a qualidade assistencial adequada. Nós acompanhamos diariamente toda a tabela de internação do SUSFácil, isso é através da nossa regulação, e o que para nós é o mais importante hoje é essa mudança, essa ideia do que é o estresse de leito na regulação do Estado. Ou seja, é importante nós sabermos quantos casos nós estamos tendo, é importante nós sabermos quantas notificações nós estamos tendo. Mas o que efetivamente vai trazer de problema em termos de risco assistencial, risco de vida para as pessoas, é a regulação, é a quantidade de leitos e como esses leitos estão ocupados ou não. Então isso nós acompanhamos dia após dia, altas internações, internações, nós temos gráficos que mostram como que estão esses pedidos desde o início do isolamento social até o efeito do isolamento social, depois a queda progressiva, um pouco de mudança no comportamento da sociedade, voltando a ter um pouco de estresse. Isso aqui para nós é muito importante. Esse dado aqui é um dado que no início do dia ainda é parcial, então ele sempre aparece mais baixo. E como que está a realidade? Ou seja, no dia 25 de março, nós fizemos a última estimativa, nós tínhamos um número projetado bem alto já da epidemia, devido às ações que nós tomamos no dia 19 de março, nós temos hoje um número de leitos ocupados e o número de solicitações de internação menor do que era aquilo projetado. Isso mostra que as ações efetivamente têm tido efeito positivo. Do ponto de vista de diagnóstico, isso é um estresse muito grande que nós temos, todo mundo tem o interesse em saber como que está, quantos diagnósticos nós temos. Isso tem sim uma importância de saúde pública, mas é sempre esperado que o Covid traga mais casos do que a capacidade de reação nossa. Essa epidemia é extremamente grande no cidadão que tenha imunidade prévia, então a quantidade de pessoas acometidas será muito grande. Nós vimos com em torno de 200 exames feitos pela FUNED, hoje nós estamos recrutando os federais, a UFMG já está começando a fazer o exame, nós estamos com a sinalização de que a Universidade Federal do Vale do Jequitinhô e Mucuri comece na segunda-feira também a fazer exames, ou seja, isso já vai aumentar consideravelmente e descentralizar inicialmente nossos exames, mas nós temos vários outros laboratórios que estão sinalizando e já estão se preparando, ou seja, nós entendemos que havendo kits oferecidos pelo Ministério da Saúde, tem mais dois minutinhos? Só porque já está acabando. Não, pode completar com calma, secretário. Obrigado, presidente. Nós teremos uma rede atuante que havendo kit nós poderíamos fazer até 4 mil exames dia. Então nós ativamos a parceria e nós acreditamos que a situação de exame do ponto de vista do Estado está bem estruturada e com a capacidade de reação adequada. Aqui mostra como que são as notificações do coronavírus no Estado. Esse site é um site aberto, está na secretaria, qualquer pessoa quiser acessar pode acompanhar. E nós temos uma nítida concentração na região leste, sudeste, sul e central. Enquanto que o norte, nordeste e noroeste ainda tem uma pouca concentração de notificações. Na hora que nós vamos ver os casos efetivamente diagnosticados, isso já levando em consideração todas as variáveis que tem alguns exames aguardando, mas de uma forma geral nós temos hoje diagnóstico em governador Valadares, sendo o ponto mais ao norte, mais setentrional, e também nós temos em UNAI um único caso. Então nós entendemos que as notificações elas correspondem à presença dos casos e para nós se esse universo se confirmar de nós termos primeiro um acometimento mais ao sul do Estado e numa segunda onda o norte do Estado, isso permitirá que nós tenhamos dois momentos de atenção à saúde e isso desafoga um pouco o estresse na rede. Então, para concluir, nós temos hoje uma forma de comunicar com a sociedade, que é através do site da Secretaria de Saúde, nessa forma nós temos quatro grupos específicos, uma forma de comunicar com o cidadão buscando orientações sobre transmissão, prevenção, sinais e sintomas, tratamento e perguntas e respostas. Uma aba que está relacionada à legislação, tudo que já saiu de legislação nós estamos consolidando ali em relação ao COVID. Um informe epidemiológico que são com os boletins e algumas notas epidemiológicas que são orientações nossas e, num terceiro item, uma aba para profissionais de saúde e gestores, em que todos os comunicados, todas as notas, todas as orientações, elas estão ali. Então, nós pedimos realmente que todas as pessoas que tenham interesse específico em alguma informação do COVID ou sobre o COVID, busquem primeiro no site, porque nós temos um trabalho intenso com muita nota no sentido de orientar a sociedade. Com isso, eu gostaria de concluir agradecendo a atenção, agradecendo a oportunidade de estar aqui passando aos senhores esses dados e me colocando à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado, secretário, pela apresentação, pelos esclarecimentos. Os deputados que estão atuando de forma remota receberam também a sua apresentação através do WhatsApp, então puderam também acompanhá-la online com as suas palavras e também visualizando a sua apresentação pelo aplicativo. Passo agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, para fazer seus questionamentos ao secretário pelo prazo de três minutos. Caro presidente Agostinho Patrus, em seu nome, em nome do secretário Luiz Cadeu Leite aqui presente, nós cumprimentamos todos os deputados e deputadas que estão em seus lares, em seus escritórios, em suas cidades, acompanhando essa apresentação tão importante para todo o povo de Minas Gerais. Eu quero cumprimentar o secretário Carlos Eduardo e ao cumprimentá-lo eu estendo os meus cumprimentos, secretário, a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, a todos os secretários municipais de saúde de Minas Gerais, que estão todos eles engajados nessa luta comum, nessa batalha, e a gente já vê resultados, tomamos conhecimento dessa prestação de contas, isso para mim foi muito bom, porque foi muito esclarecedor, e eu queria cumprimentá-lo mesmo pelo trabalho que vem exercendo, pela luta, pelo esforço que vem fazendo, principalmente de uma maneira tão imediata, tão rápida, de uma forma em que a gente não esperava, mas a Secretaria, a gente sabe que está em boas mãos, nas mãos do senhor à frente da Secretaria de Estado da Saúde. E ao cumprimentá-lo, eu cumprimento também o governador Zema, que esteve nessa casa, sancionando os projetos de lei que ele encaminhou, projetos de lei apresentados pelos deputados, e que são muito importantes, porque vai trazer um aporte maior de recursos para que a gente possa, com mais tranquilidade, ou pelo menos com menos problema, enfrentar essa pandemia do coronavírus. Eu tenho alguns questionamentos a fazer ao senhor, mas antes eu quero trazer uma preocupação da deputada Ione, Ione me procurou várias vezes, ela relata que a cidade de Sarzedo, aqui na região metropolitana, tem como referência a micro região 3, parece que é atendida por Ibirité, por Contagem, e parece que eles não estão recebendo, ou já se pronunciaram que não estarão recebendo pacientes graves da cidade de Sarzedo. Então fica aí o questionamento da deputada Ione. E quero também trazer uma preocupação que está ocorrendo aqui em Belo Horizonte, eu fui procurado por médicos, fui procurado por funcionários do Hospital Galba Veloso, e parece que a ideia era desativar aquele hospital que tem um atendimento psiquiátrico, encaminhando os pacientes todos para o Raul Soares e transformá-lo num ponto de referência aos pacientes da Covid. Então, o Ministério Público se pronunciou e eu gostaria que o senhor depois olhasse com muito carinho essa questão do Galba Veloso. Bom, feitos os cumprimentos iniciais, eu quero trazer aqui alguns questionamentos. Primeiro, primeira questão, secretário, é com relação aos testes rápidos. Esse dia mesmo eu fiquei sabendo que a Vale do Rio Doce fez uma doação ao governo federal de 5 milhões de testes rápidos para o combate à Covid. E nós estamos vendo aí uma falta muito grande. Tem até um documento assinado pela Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros solicitando também um lote de testes rápidos para poder fazer um diagnóstico mais preciso da região. O senhor mostrou ali o que o Norte de Minas parece que não tem tantos casos assim, mas nós temos hoje, a verdade é que nós temos hoje 513 notificações só na região de Montes Claros. E foram feitos poucos testes e praticamente só 13 que tivemos resposta, muitos outros não tivemos resposta, inclusive com três mortes, três óbitos que foram, que ocorreram os óbitos sem o diagnóstico já da Covid. Então eu queria saber essa questão dos testes rápidos, se Minas vai ter os testes rápidos, se vão ser distribuídos para todas as macro-regiões e de uma maneira muito especial pelo fato de ter o documento da Secretaria de Montes Claros da região de Montes Claros. É o primeiro questionamento. O segundo questionamento é com relação aos laboratórios que precisam ser habilitados. O senhor falou aí da UFMG na região metropolitana, tem lá na região do Jequitinhonha, não foi isso? Parece que o senhor citou do Jequitinhonha, mas nós precisamos que pelo menos uma macro-região de Minas tenha um local para fazer exames, porque isso vai mais cedo ou mais tarde os testes vão chegar. E chegando fica muito difícil você encaminhá-los todos para a FUNED. Eu tenho aqui também um documento da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, colocando à disposição o laboratório do hospital universitário que é da Unimontes. A Unimontes é esse hospital do HU, o hospital universitário lá de Montes Claros, é o único hospital 100% SUS e o único hospital que pertence ao Estado, que atende toda aquela macro-região. E o laboratório está absolutamente preparado para poder fazer os exames. Foram adquiridos máquinas, parece que algumas doações e ele está 100% preparado, só falta habilitação. É a segunda questionamento. Terceiro questionamento e o último é com relação, o penúltimo é com relação aos respiradores, esses equipamentos que os pacientes mais graves vão precisar quando forem internados com terapia intensiva. lá na região também, eu volto à região do norte de Minas e eu peço venha ao senhor porque é uma das regiões que apesar de ter talvez o menor número de casos, mas é a região mais desassistida que nós temos. A não ser Montes Claros, nós temos cinco outras cidades que têm os leitos do CTI. A cidade de Pirapora, a cidade Brasília de Minas, Janaúba, Salinas e Itaiubeiras. Mas nós temos outras cidades que têm grandes hospitais como Bocaiúva, como São Francisco, como Januária, que poderia ter ali leitos semi-intensivos ou até mesmo de tratamento intensivo. Então, eu escutei ontem o ministro falar que o Brasil teria adquirido mais oito mil novos respiradores, que já teria pago esses respiradores e é importante e é importante que o senhor, com o respaldo dessa casa, com o respaldo do presidente Agostinho Patrus, que tem tido uma postura excepcional. Eu fico muito orgulhoso, Agostinho, muito feliz em ver a presença da Assembleia incentivada pelo senhor, presente aqui um dia inteirinhozinho, trabalhando e estou precisando desse apoio, a Assembleia vai desse apoio, inclusive com as nossas emendas. nós estamos tirando emendas de outros setores e colocando quase todas elas para o custeio da saúde aqui no nosso estado. Isso vai representar 300 milhões de reais que o senhor terá nas mãos e os municípios terão as suas mãos para poder entrar nessa briga. Então, exatamente, é o triplo do que veio do governo federal. Então, a casa, os deputados de Minas, que emendas que poderiam estar sendo utilizadas para a reforma de um posto de saúde, para a construção de uma pequena praça, e a gente sabe que isso tudo é importante, nós estamos falando, olha, prefeito, calma, o senhor vai ter que entender, a população vai ter que entender, porque esses recursos terão que ir, todos eles, para o custeio da saúde pública. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um levantamento desses respiradores e pudesse dotar todas as regiões. Nós não podemos, já terminando, presidente, nós não podemos ficar assim, ah, porque o norte de Minas tem poucos casos, mais vão chegar os casos. Eu tive até a insatisfação de encontrar com alguém de outras regiões que falou assim, até não tomo, até de gozeira, eu fiquei extremamente ofendido, ah, no norte de Minas faz muito calor, lá o covírus não sobrevive devido ao calor, ou seja, é um tom jocoso, tirando proveito de uma situação em que a gente está, todo mundo, seja do norte, do sul, da região metropolitana, todos nós estamos aí ansiosos para que a gente possa encontrar uma solução. Então, eu peço ao senhor que olhe esses hospitais lá da região, que dote os hospitais da região, imagina um milhão de pessoas indo para a Bontes Cláss de uma hora para a outra. Vai ser o caos, o caos do caos. Então, são esses questionamentos e, no mais, eu espero que o senhor possa ter saúde, disposição, porque interesse e competência o senhor tem para poder fazer com que Minas possa passar por esse vendaval, esse tsunami que, na verdade, é essa epidemia com mais tranquilidade, que a gente tenha o menor número de óbitos aqui no nosso estado e que as pessoas possam se recuperar, toda a sociedade se recuperar e voltar a trabalhar e voltar a conviver como tínhamos há poucos dias atrás. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente Agostinho. E um abraço aí e que Deus proteja a nossa sociedade e o nosso povo. Último recado. Não saiam de casa. Principalmente os idosos, grupos de risco, cardiopatas, pessoas com insuficiência renal, com imunidade deficiente. Fiquem em casa. Serão poucos dias que valerão a pena porque nós poderemos salvar muitas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão da Saúde e um dos idealizadores desta reunião, já agradecendo a vossa excelência, não só pelo belíssimo trabalho que faz à frente da comissão, mas também por ter se deslocado de carro de Montes Claros para cá, visto que os voos estão paralisados, para pessoalmente estar aqui nesse momento tão importante para a população mineira. Nós temos recomendado a todos que fiquem em casa e sabemos que alguns de nós não podemos pela atividade que desempenhamos. E com a sua responsabilidade, o deputado Carlos Pimenta fez questão de aqui estar e trazer os seus questionamentos. Presidente, 30 segundos. Eu queria cumprimentar também os deputados membros da Comissão de Saúde, na pessoa do deputado Elita Arquínio, doutor Jean, doutor Paulo e doutor Wilson Batista, que tem dado um suporte muito grande na área da saúde, na nossa comissão. Eles estão em suas casas, vão participar deste evento, mas fica aí essa observação do trabalho fantástico que esses deputados ao lado de toda a casa têm feito para que a gente possa aprimorar mais a saúde pública aqui do nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também já a presença online da deputada Beatriz Serqueira, do deputado João Leite, do deputado Raul Belém e do deputado João Vitor Xavier. Com a palavra o secretário para a resposta aos questionamentos feitos pelo presidente da Comissão de Saúde. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos elogios, deputado, que nesse momento de tanta dificuldade são excepcionais. Em relação às queixas de Sarzedo quanto a limitações de internação, nós temos que conferir com calma isso, mas igual eu havia falado no início da exposição, esse momento é um momento de solidariedade, não de restrição. E é isso que nós, enquanto Estado, vamos tentar disseminar, tentar estimular e também cobrar, ou seja, existe só um grupo de leitos do SUS, tanto que o SUS chama Sistema Único de Saúde. Então, não existe uma cidade, um Estado, é um sistema único nacional e que aonde que alguém precisar internar, nós temos que entender que é preciso internar, não há como nós pensarmos diferente. Quando nós falamos sobre a FEMIG, sobre o Galba Veloso, nós sabemos que tanto o Galba quanto o Raul Soares, eles vêm há bastante tempo com índice de ocupação relativamente baixo e pelos estudos que a equipe que está fazendo o plano de contingência da FEMIG, tentando abrir até 500 leitos na FEMIG, o Raul Soares, ele poderia, o Galba, ele poderia contribuir com 200 leitos, 200 leitos para atendimento ao COVID. Eu acho que nesse momento, que é um momento de extremo estresse da sociedade, com risco de muitos óbitos, nós pensarmos em abrir 200 leitos é muito importante, ainda mais que, pelo outro lado, não é interessante, nós temos muitas pessoas institucionalizadas, nós precisamos efetivamente tentar liberar leitos para o COVID. Então, não há essa ideia de fechar Galba Veloso, pelo contrário, nós queremos abrir ao máximo para ter 200 leitos operacionais. Eu acho que isso aí seria um grande avanço para a sociedade dessa região metropolitana que, nesse momento, está precisando de leitos e, assim que passar a crise na região metropolitana, esse hospital, como é da FEMIG, ele teria toda a capacidade para receber gente do Estado inteiro, sem nenhuma restrição, sem nenhum estresse. Então, eu entendo que seria importante demais. Quanto aos testes rápidos, eu acho que tem um critério, deputado, que é muito importante nós entendermos aonde entra o teste rápido no controle do COVID. Nós temos, então, de uma forma geral, dois tipos de teste. O PCR RNA, que é aquele que identifica o vírus, ele vê o RNA do vírus e fala se a pessoa tem o vírus ou não na mucosa, ou seja, se está infectada efetivamente. E o teste rápido, ele é um teste com IgM, IgG, que mostra se a pessoa já teve contato com o vírus e se teve contato com o vírus tendo IgM, IgG, possivelmente já está protegido, já tem imunidade. Esses testes rápidos, eles são extremamente controversos. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma sensibilidade positiva, ou seja, de falar que teve contato e que está dando positivo em 80%, só que essa sensibilidade, ela pode ser cruzada com outros coronavírus que habitualmente circulam e que não são o novo Covid. Então, isso daí já traz uma dificuldade de garantir que aquela pessoa que deu positivo, efetivamente, ela está positiva para esse Covid. E o negativo, ele tem uma sensibilidade de 30%. Então, quando ele fala que é negativo, não necessariamente a pessoa é negativa. Então, assim, nós todos vamos caminhar para o teste rápido, nós não entendemos que seja esse momento, que esse momento está começando as pessoas serem expostas. Então, a gente vai querer saber se todo mundo está protegido, seria um pouco precipitado, mas nós estamos estudando muito qual seria o teste mais razoável para nós adotarmos. Tem secretarias de saúde que já estão fazendo a validação desse teste específico que veio da Vale para ver aonde que ele entraria. Os laboratórios, eu concordo com o senhor plenamente, nós temos que caminhar para ter um laboratório em cada macro de forma manter o que é a ideia, o que é a estrutura do SUS estadual, que é um SUS descentralizado, que é um SUS que tem macro-regiões que nós queremos estimular. Então, o que nós estamos fazendo neste momento é só tentar efetivamente resolver o problema do centro, que é onde que já tem restrição, e assim que resolver o problema do centro, a gente fala isso no universo de tempo de dez dias no máximo, não passa disso, nós treinarmos um laboratório em cada macro, desde que naturalmente haja disponibilidade, e também temos os kits, os insumos para poder fazer esses exames. Então, o da Unimontes lá, eu já tive com o Maurício presidente da Funed, e já foi conversado que lá será sim o laboratório da região norte. Em relação a respiradores, nós temos hoje, o governador já lançou um vídeo sugerindo que a PM, como é muito capilarizada no Estado, passe nos hospitais e pergunte nos hospitais se eles têm respiradores para ser consertado. A nossa estatística é que nós tenhamos entre 350 e 500 respiradores parados no Estado, isso daí, se a gente consertar metade disso, é a mesma coisa que comprar 250 respiradores, ou seja, seria muito bom, não é confisco de forma nenhuma, não tem nada disso, é facilitação. A polícia vai pegar o respirador, trazer onde está sendo consertado, na Fiat, na Arcelor, fazer o conserto e devolver para quem está com o respirador parado, isso eu acho que vai ser muito bom para o Estado, porque a outra parte, que é a parte de compra, muito me preocupa. Eu tive notícia que ontem os Estados Unidos chegou com 23 aviões lá na China e levou muitos respiradores, nós sabemos que competir com um lugar que financeiramente é muito mais estável do que a gente, é difícil, e tem notícias também que houve algum cancelamento de vendas para o próprio Ministério da Saúde. Nós aqui no Estado já tivemos mais de cinco perdas de compra, que a gente fez tudo, toda a contratação e na hora de fechar e efetivamente nos entregar foi cancelado. Então, eu acho que é uma coisa que preocupa naturalmente o Ministério conseguindo entregar qualquer respirador para o Estado de Minas, esses respiradores, eles efetivamente vão ser distribuídos onde há mais carência e da mesma forma eles vão ficar flexíveis, ou seja, se tiver um lugar que está tendo mais casa e outro não está tendo, naquele momento a gente mobiliza e vai tentando acertar a epidemia, igual foi feito na época do H1N1 aqui no Estado de Minas. E em relação ao custeio, eu gostaria muito de agradecer à Assembleia Legislativa essa sensibilidade que está tendo de ajudar a saúde a custear essa epidemia. Nós não temos uma noção exata de quantos casos nós vamos ter, não temos uma noção exata de qual vai ser a demanda, nós não temos a noção exata de quanto vai ser o valor necessário para nós comprarmos EPI e darmos estrutura para os profissionais de saúde principalmente trabalharem, então eu acho que nesse momento realmente quanto mais financiamento nós pudermos contar, mais chance de nós termos uma saúde qualidade seria proporcional. Então eu agradeço essa sensibilidade que a Assembleia teve. Muito obrigado secretário, vamos ouvir agora o deputado doutor Wilson Batista que é o vice-presidente da Comissão de Saúde, portanto com a palavra de forma remota o deputado doutor Wilson Batista vice-presidente da Comissão de Saúde pelo prazo de três minutos. Boa tarde caro presidente Agostinho Patrus parabéns aí pela condução neste momento queria também cumprimentar o nosso presidente Carlos Pimenta pelo excelente trabalho da frente da Comissão de Saúde e ao colega médico e secretário de saúde doutor Carlos Eduardo eu vou fazer dúvidas apenas Carlos Eduardo que é uma preocupação que a gente tem aqui no dia a dia trabalhando em hospital filantrópico do SUS nós sabemos aí que em Minas existe uma demanda reprimida de leitos de UTI importantíssima são nesse momento 90% dos leitos disponíveis em Minas Gerais estão ocupados é o terceiro nessa situação perdendo apenas para o Mato Grosso do Sul e Paraná eu queria saber da secretaria estadual de saúde qual a programação para contornar essa esse déficit de leitos de UTI e também preparar equipes nesse momento para atuar dentro de um de um leito de UTI que eventualmente seja disponibilizado porque sabemos que temos também uma escassez da saúde nesse momento para trabalhar dentro de UTI e gostaria também de saber qual é o papel da secretaria de saúde do lado de saúde no momento que temos poucos profissionais que tem um treinamento e uma experiência em trabalhar na frente desses atendimentos que isso acaba temorizando também aos profissionais de saúde médicos enfermeiros que estão ali em contato direto com os pacientes qual é a preocupação da secretaria de saúde qual é realmente o treinamento que tem se mobilizado para esses profissionais e o tempo que realmente isso aí vai e o que os hospitais podem esperar de imediato para ampliar o número de leitos de UTI e finalizando Carlos Eduardo a gente é notório em Minas Gerais a desigualdade de financiamento dos hospitais filantrópicos e públicos e nós aprovamos uma lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que foi sancionada em janeiro deste ano que é a lei da transparência essa lei é de extrema importância neste momento sendo disponibilizados recursos robustos para investimentos em hospitais gostaria de saber como a Secretaria de Saúde vai se preparar para poder fazer aí uma fiscalização de perto quanto a esses recursos que serão encaminhados para os hospitais para não haver desperdícios para não haver aí desvios e para que efetivamente esses recursos venham trazer uma qualidade de assistência aos pacientes que provavelmente vão necessitar e não haja nessa assistência à população e nem haja um colapso ainda recursos disponíveis não são tão volumosos mas são recursos importantíssimos e que eu acredito que após passar esse esse terreno que estamos vivendo essa pandemia os hospitais sejam fortalecidos e que nós tenhamos uma saúde de melhor qualidade muito obrigado presidente parabéns aí ao secretário de saúde por esse trabalho brilhante que se tem feito à frente da secretarista do lado de saúde muito obrigado a todos muito obrigado deputado doutor Wilson Batista já lhe cumprimentando pelo brilhante trabalho na vice-presidência da comissão de saúde e no seu mandato quero só saudar aqui os deputados Douglas Melo e também deputado Leonidio Bolsas que participam também conosco desta reunião já chegamos agora a 65 parlamentares nesta reunião passo a palavra então ao secretário de saúde para a resposta aos questionamentos do deputado doutor Wilson Batista doutor Wilson obrigado pelas perguntas em relação a demanda reprimida o que acontece é que de uma forma geral quando nós trabalhamos fora de epidemia uma taxa de ocupação de leitos de CTI em torno de 80% ela é tida como a ideal é aquela taxa de ocupação que nós temos alguma capacidade ainda de ampliar um pouco e que nós conseguimos ter o máximo de eficiência o máximo de remuneração numa UTI ou seja seria aquele número da sustentabilidade é isso que nós fazemos o tempo inteiro de dimensionamento nesse momento que é um momento de crise o que nós precisamos efetivamente é aumentar o número de leitos esse aumentar o número de leitos é recrutar todo o armamentário todo o parque tecnológico que nós temos no estado para transformar isso em leitos que igual eu apresentei possíveis 500 leitos a mais e além disso nós precisamos reduzir a ocupação dos leitos de CTI essa redução de ocupação de leitos de CTI ela vem com duas ações específicas que nós tomamos lá atrás uma é suspensão de cirurgias eletivas por quê? nós suspendendo as cirurgias eletivas nós evitamos que mais pacientes sejam encaminhados para o CTI lembrando que cirurgia eletiva é aquela cirurgia que não tem urgência que pode ser postergada isso é muito importante e também evitando que nas cirurgias eletivas nós possamos ter alguém infectado pelo Covid que venha a ser internado por outro lado também evitando cirurgias eletivas nós reduzimos o consumo de equipamentos de proteção individual então nós estamos protegendo os trabalhadores da saúde na hora que houver o pico do Covid além disso nós temos uma outra ação que é uma ação importante que com as medidas de isolamento social a redução das pessoas andando nas ruas nós temos a redução de acidentes redução de traumas então consequentemente também se reduz a ocupação de CTI a expectativa nossa é que de uma forma global tanto se nós colocarmos a redução de trauma quanto a redução de cirurgias eletivas nós tenhamos um recrutamento em torno de 30% da capacidade então isso seria trazer a taxa de ocupação por volta de 50% isso seria uma coisa muito importante e é mais ou menos o que nós estamos vendo no dia a dia em relação às equipes isso é um problema sério não se forma mão de obra de um dia para outro e também os profissionais da saúde adoecem pelo Covid então o que nós temos que fazer é garantir equipamento de proteção individual igual nós falamos nós já tentamos financiar os prestadores estamos comprando um pouco para ter um estoque de garantia no estado outra ação que é muito importante os testes rápidos ou testes de confirmação hoje eles já são direcionados principalmente para os profissionais de saúde ou seja é fundamental nós tentarmos manter a mão de obra que já trabalha ativa e tentarmos ter um recrutamento de mão de obra mais rápido é importante lembrar que hoje o cenário do Covid é um cenário de guerra e não um cenário de planejamento então nós temos que lidar com as condições que estão postas com as regras hoje que estão postas no enfrentamento e o ideal talvez não seja mais possível de ser alcançado em relação a transparência deputado eu acho isso muito importante o que nós temos feito desde o início da nossa gestão é buscar transparência nós entendemos que a melhor forma de transparência é o hospital que recebeu algum financiamento prestar o melhor serviço possível isso é a primeira forma de transparência se ele responder e tiver a demanda que nós esperamos nós entendemos que praticamente todo o recurso está sendo prestado e está sendo transferido para a prestação de serviço mas também nós vamos ter que fiscalizar isso posteriormente tanto o estado quanto as prefeituras obrigado muito obrigado secretário pelas respostas vamos ouvir agora o deputado doutor paulo vamos ouvir então vou passar a palavra ao membro efetivo da comissão de saúde o deputado doutor paulo para que possa fazer os seus questionamentos ao secretário pelo prazo de três minutos boa tarde a todos boa tarde senhor presidente agostinho boa tarde senhor presidente carlos pimenta da comissão de saúde em que eu cumprimento em nome dos demais membros da comissão boa tarde especial doutor carlos eduardo nosso secretário de saúde agradecendo pela presença estar com a gente nesse momento doutor carlos as perguntas que eu tenho para fazer já foram feitas pelos colegas aí anterior seria um simples do ponto de vista bem prático os testes o senhor já falou que os testes rápidos não são confiáveis porém sem nenhum teste eu acho que é pior nós temos casos de pessoas internadas em hospitais com todo cuidado com EPI trocando EPI toda hora uma equipe só para aquela finalidade daquela pessoa que está suspeita do covid esse teste rápido ele seria importante porque já descartava ou não se está com covid eu acho que é de grande importância nós ouvimos o senhor dizer que está aí a caminho vamos aguardar ventiladores e monitores todo mundo que é ventilador todo mundo que é monitor para suas regiões é natural que a população cobra e a população exige e eu observo talvez a falta de informação não do governo não do senhor secretário mas de todo um contexto as pessoas estão em pânico por não saber do que pode o que não pode o whatsapp ajuda a atrapalhar no sentido de trazer várias informações de pessoa A pessoa B especialista para todo lado dando gravando vídeo o dia todo confundindo a sociedade então não precisamos talvez secretário de uma informação mais contundente o senhor falou na sua fala que tem o site da Secretaria de Saúde que é só acessar que está tudo lá mas vamos e convenhamos quem é que vai procurar site da Secretaria de Saúde durante a pandemia quantas pessoas temos no nosso estado de Minas Gerais que tem acesso a smartphone a computador que sabe acessar site de qualquer coisa ainda mais a Secretaria de Saúde eu acho que poderia ter alguma informação mais pontual mais um pronunciamento rádio ou televisão todo o nosso estado tem as TVs regionais eu acho que seria um caminho bem interessante importante do ponto de vista de clarear para a sociedade para o cidadão e em especial dar uma luz para os prefeitos para os gestores municipais que ficam aí também sem as devidas informações nós estamos falando em hospital de campanha foi anunciado eu até falei disse na minha fala anteriormente que serão estabelecidos hospitais de campanha em determinadas regiões aí obviamente quem será contemplado está tranquilo quem será vai buscar a sua região eu queria dar uma ideia uma sugestão para o senhor para que pudesse pensar a viabilidade então um estudo feito pela USP pela UF Universidade Federal do Rio de Janeiro de criar uma central única do Covid como se fosse a central do transplante para que todas as vagas públicas e privadas do Estado entrassem numa fila única das pessoas graves para que não falasse a minha região ou a sua ela tem mais importância do que a outra levando em consideração que os recursos do Estado são de todos independente da região mais quente mais fria mais pobre e não mais pobre e para finalizar eu gostaria de fazer uma observação que aquele gráfico que o senhor nos passou tinha uma previsão de 14 mil novos casos para a data de 6 de abril logo a seguir e no entanto nós temos hoje aí 370 casos eu observo duas perguntas para o senhor primeiro essa estimativa ela teve uma grande vamos dizer um erro uma estimativa que não foi tão acertada e se diante disso o senhor tomou essas medidas em cima dessa iniciativa e segundo se não tem se os casos são poucos 370 porque não estão sendo testados eu acredito que a partir do momento que testar novos casos existirão e não obrigatoriamente casos graves que precisarão de leitos de internação e UTI então para finalizar gostaria de agradecer muito a presença do senhor e ter certeza que esse é o começo da nossa o início da nossa conversa e acredito que o senhor deixará um canal de comunicação para os deputados para a comissão de saúde para que a gente possa levar para a nossa população informações diárias e específicas para que a gente traga aí uma calma uma tranquilidade à nossa sociedade muito obrigado muito obrigado deputado doutor Paulo já parabenizando a vossa excelência pelo brilhante trabalho também na comissão de saúde agradecemos também quero citar aqui a presença do deputado Tiago Cota vamos ouvir agora o secretário de saúde doutor Carlos Eduardo obrigado deputado doutor Paulo pelas considerações isso abre espaço para nós aprofundarmos ainda mais os nossos comentários em relação aos testes rápidos eu já havia comentado algumas alguns pontos dele eu acho que o teste rápido hoje para retorno de força de trabalho após sete dias de início dos sintomas ele tem um papel que nós temos que considerar sim então esse é o principal objetivo lembrar que o teste rápido ele significa que ele sai rápido mas a viragem sorológica do paciente costuma acontecer do quinto ao décimo quarto dia então isso não seria assim a pessoa chegou com sintoma começou a ter dor de garganta amanhã a gente já diagnosticar nós precisaríamos do teste tradicional né que é o que nós hoje estamos querendo aumentar em relação a informações eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que nós temos as demandas hoje são infinitas e os questionamentos muito grandes nós temos tentado todo dia organizar nossa comunicação uma das formas de comunicar que nós estamos tentando porque é uma comunicação oficial de qualidade é fazer entrevistas coletivas às 16h30 nós já estamos com mais de 10 dias dessas entrevistas então eu acho que é uma forma de comunicação que além de ser veiculado nas mídias sociais a imprensa de uma forma geral passa a ter acesso e pode repercutir hospital de campanha é um um ponto que nós temos que olhar com muito cuidado porque o hospital de campanha você tem várias formas e várias destinações a ele se nós levarmos em consideração que hoje nós temos 5 mil leitos disponíveis no estado nos hospitais que já são hospitais e que são hospitais de pequeno porte em muitas cidades em muitas regiões nós não teríamos necessidade de hospital de campanha em alguns lugares em que nós temos um adensamento populacional muito grande e que não se consegue recrutar leitos teria uma lógica esse hospital de campanha um exemplo desse na região metropolitana aqui hoje nós temos já funcionando o número 155 que as pessoas podem lá tirar dúvidas sobre o covid são dúvidas oficiais triadas pela Secretaria de Saúde até sobre se animal doméstico pega coronavírus que é o covid-19 ou não ou seja está tudo lá essa ideia de ter uma central única que envolva o SUS e que envolva o privado em relação ao SUS nós temos hoje praticamente 100% do estado coberto por uma única regulação então nós já temos uma central única bem avançada Belo Horizonte tem uma regulação específica mas que interage muito bem com a nossa regulação estadual não tem problema o Beraba eles manifestaram o interesse há um tempo atrás de ter uma regulação específica nós estamos conversando e tentando que o Beraba retorne a ser regulação estadual pelo menos no momento de crise para que nós venhamos a ter uma central única e uma outra coisa quando nós falamos de exames de casos nós estimulamos que tudo 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 seja notificado não necessariamente tudo tudo vai ser submetido ao exame hoje nós temos na FUNED 5 mil exames que chegaram e 2.400 exames que foram feitos ou seja o gargalo da FUNED hoje está em torno de 2.600 exames é esse gargalo que nós queremos acabar com a ampliação da rede então assim que nós consigamos ampliar a rede nós achamos que nós vamos diminuir isso consideravelmente muito obrigado secretário vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire o deputado doutor Jean Freire também é membro efetivo da comissão de saúde e terá a palavra agora o deputado Jean Freire para fazer os seus questionamentos ao secretário pelo prazo de 3 minutos muito obrigado boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados deputadas senhor secretário boa tarde saudações a todos aí que nos assistem pela TV Assembleia eu quero ter o cuidado de fazer um olhar clínico e técnico dessa questão toda que nós estamos vivendo hoje eu tive o cuidado senhor presidente secretário colegas de pela manhã fazer convidar todos os gestores da secretaria das secretarias municipais de saúde do Vale do Mucuri e do Vale de Tchonho tivemos uma videoconferência com todos os gestores porque nós da região nós já sofremos muito historicamente é uma luta quando se se precisa de um CTI para as patologias que tem no dia a dia já é uma luta imensa né e aí muitas vezes as pessoas têm que recorrer a um deputado a um agente político e essa eu digo sempre é uma maneira errada de se fazer e e por isso senhor secretário eu já peço de antemão e eu conheço e sei da seriedade do seu trabalho que todo que todas essas demandas todas essas questões sejam tratadas de maneira técnica nós deputados agentes polícias temos que entender isso não adianta a questão ser resolvida numa região e outra não né então eu ouvi de vários colegas gestores municipais algumas questões que já foram questionadas aí sobre a EPI nós queremos saber de maneira efetiva quanto tem no estado de Minas Gerais que dia vai chegar às cidades porque aqui no Getchon e no Mucuri dá zero essa questão respirador que iniciou uma grande procura de respirador e às vezes as cidades pequenas as pessoas estão com noção que o respirador é o salvador né que o respirador vai resolver tudo sozinho e nós sabemos o senhor é médico a gente sabe que não é assim que muitas vezes um respirador em um local não bem utilizado um paciente ali de de covid-19 a gente pode estar causando piorando a situação do paciente e sendo um foco de transmissão então o que que o estado está pensando qual o mapeamento que o estado fez com o estado de Minas Gerais qual a vocação da cidade de uma região e da outra para que os gestores não fiquem disputando entre si uma cidade querendo um respirador a cidade às vezes tem um médico que está querendo ter um respirador não tem uma um equipe multidisciplinar para isso outra pergunta que eles fizeram a questão de barreiras sanitárias a gente vê cidades tomando essa essa iniciativa muito importante o estado está tomando essa iniciativa a polícia militar a polícia civil o corpo de bombeiro poderia ajudar porque a saúde fica sobrecarregada fica aí a ideia secretário de levar isso a essas outras corporações de ajudar também nessas barreiras sanitárias nós do Jeitonha tem muitas pessoas que saem para a colheita do café ou corte de cana e estão retornando agora porque em São Paulo está aquela situação Rio de Janeiro eles retornam para cá né se o estado está pensando alguma questão nisso o senhor disse aí agora há pouco que o caso mais próximo aqui do Nordeste do Norte é em Valadares nós temos conhecimento hoje pela manhã nessa reunião com gestores nos garantiram que Nanuc teve dois casos só não estão internados lá mas eles estiveram no hospital de lá e depois foram transferidos para Espírito Santo foi a informação que nos deram ou seja se estiveram na cidade então possivelmente o vírus está por lá a secretaria o estado abriu um canal de doação qual é esse canal de doação nós vimos que o estado de São Paulo em poucos dias já recebeu de doação mais de 100 milhões de reais de empresários eu vi aí inclusive que a Vale doou para o governo federal que a Vale tem uma dívida histórica vai perdurar por muitos e muitos anos para o estado de Minas Gerais então era importante também fazer esse pedido agora provavelmente já está sendo feito se não foi criado esse canal de doação fica aqui a sugestão secretário fila única que o colega falou nós temos até um projeto de lei para criar a fila única do SUS eu entendo que realmente nesse momento é complicado essa situação porque nós vamos ter a questão do transporte também muitas vezes a gente sofre para levar um paciente daqui para outro local as estradas são péssimas você anda mais em você tem escolher o buraco que você vai cair pensa levar um paciente entubado em uma outra cidade no nosso caso de Getchon e Mucuri nós temos duas referências de CTI Diamantina e Teoflotone então queria saber claramente qual o plano de ação para essas regiões evidentemente como eu falei no início eu não quero pensar só numa região não adianta não chegar numa região e continuar no sul continuar na região metropolitana em si pensando em pandemia nós temos que pensar o estado nós temos que pensar a união nós temos que pensar uma política comum a todos mas é importante que as regiões historicamente esquecidas que não sejam mais uma vez esquecidas fica aí a sugestão inclusive a que eu quero agradecer e parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do presidente Augustinho Patruzzi senhor presidente fica a sugestão aí do secretário eu fiz o requerimento para que o secretário estivesse aí que ele possa estar mais vezes nesse diálogo aberto com a casa e a Assembleia tem aí a TV Assembleia em várias cidades e uma sugestão senhor presidente é que possa e pedir aí ao secretário já fica o pedido do secretário Carlos que no comitê tenha Assembleia participando do comitê que o senhor presidente aí possa indicar um membro da comissão de saúde para participar do comitê e que nós todos os outros colegas deputados nós possamos estar fazendo esse elo é importantíssimo eu quero deixar com maneira muito bem clara aqui a importância de encarar a situação com um olhar técnico técnico os colegas já questionaram e os líderes vão questionar com certeza a questão de subnotificação nós temos muito mais casos hoje internados uma crise respiratória aguda do que nós tivemos em março do ano passado isso em Minas Gerais no país isso não é um sinal de subnotificação os exames hoje gestores me falaram que tem 20 dias 17, 20 dias que mandaram exames e até hoje não tem um resultado e nós temos a Funed uma empresa sensacional que merece ser empoderada nesse momento o Galba Veloso o companheiro já questionou aí o senhor já já trouxe essa situação cuidar dos servidores de saúde cuidar de quem cuida das pessoas existe um plano especial para isso qual a situação porque quando a gente pensa fazer um CTI em cada cidade em várias cidades esses hospitais não estão preparados para isso as equipes não estão preparadas para isso então hoje para terminar minha fala senhor presidente com a fala que os gestores de secretaria fez questionaram várias situações desde a máscara essa aqui é produção própria nós estamos produzindo para uso próprio agora era interessante que eles até me pediram o Jean pede ao secretário para fazer uma nota técnica o Ministério da Saúde já está fazendo mas você vai eles não explicam disse que ia colocar hoje no site não colocou qual é o pano que pode usar tudo direitinho isso aqui nós estamos nós fizemos aqui fabricação própria nossa mesmo então é interessante ter essa orientação e fica aí a sugestão usar solicitar o senhor presidente que possa o secretário usar a TV Assembleia para fazer esses momentos para levar tirar essas dúvidas das pessoas dos gestores hoje eu como parlamentar tive uma reunião com todos os gestores do Mucuri e do Jecchonha era interessante que a secretaria de Estado tivesse essa reunião por regiões por superintendência não sei se já teve com o Cosemes tivesse com o Cosemes também e já fica aí o meu pedido para uma reunião também conosco tá muito obrigado senhor secretário muito obrigado presidente Agostinho Patrus e me coloco mais uma vez a inteira disposição aqui na função de parlamentar na comissão de saúde e na função também de médico muito obrigado muito obrigado deputado doutor Jean Freire e vamos sim seguir as sugestões vossa excelência também que sempre disse aqui da importância de realizarmos esta reunião e que tem um conhecimento grande desta área e faz por isso mesmo um grande trabalho lá na comissão de saúde vamos ouvir então o secretário Carlos Eduardo para que ele possa responder aos questionamentos do deputado doutor Jean Freire boa tarde deputado espero que a coluna esteja boa que a última vez que eu vi não estava podendo né mas de uma maneira geral seus questionamentos a a secretaria de saúde ela vem se pautando realmente para tentar dar um caráter o mais técnico possível dentro das nossas ações e dentro do que for o covid nós vamos manter isso acho que não há outra chance se não há outra visão nós temos dois meses dois meses e meio três meses no máximo para passar um furacão então nós temos que estar muito atento para isso então remanejamento de leito destinação de pacientes isso tudo vai ser seguindo o melhor que nós temos na regulação para poder dar razoavelmente conta do que vai ser esse furacão que nós vamos enfrentar em relação a equipamento de proteção individual eu volto a falar nós transferimos um valor financeiro importante para as prefeituras um valor financeiro importante para os filantrópicos e ainda estamos tentando fazer uma compra para ter um estoque regulador aqui porque é isso é virtualmente impossível o estado com 853 municípios 480 prestadores tendo um mês e meio dois meses para entrar no olho do furacão e a China desabastecida nós conseguimos fazer uma compra gigantesca para ao mesmo tempo abastecer todo o estado então o que nós pensamos é isso que é possível recrutar pequenos lotes o que no estado nós não conseguiríamos isso é a lógica da gente ter de nós termos distribuído o financeiro o senhor falou sobre produção de máscara então esse financeiro que foi passado para os municípios às vezes pode servir para a contratação de máscaras produzidas localmente que inclusive estimula a economia nesse momento de desaceleração respiradores e recursos humanos o senhor falou muito bem não adianta nós queremos começar um serviço de terapia intensiva onde nunca houve terapia intensiva não há recurso humano preparado o que nós temos que usar são hospitais que já tem estrutura para terapia intensiva que já tem treinamento já tem recurso humano razoavelmente preparado e expandir essa prestação de serviço em relação de barreiras sanitárias eu acho que a primeira barreira sanitária é a redução da circulação outra barreira que nós fizemos de uma forma geral foi a redução do transporte coletivo intermunicipal isso já reduz muito a circulação nós fazemos fazemos um lockdown completo de efetivamente para tudo 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 me parece um pouco temerário nesse momento por causa que senão nós ficamos parados e não sabemos em que momento nós vamos voltar a sociedade já está reclamando com as interrupções que nós fizermos se nós aumentarmos ainda mais isso sem uma evidência de crescimento de curva nos lugares determinados pode ser perigoso no sentido do apoio da sociedade e da sociedade continuar tendo o isolamento casos de Nanuc nós lidamos deputado com as informações que nós temos se essas informações não chegarem na Secretaria Estadual de Saúde é impossível nós entendermos que houve um caso lá que esse caso foi feito a sorologia que esse caso voltou para o Espírito Santo então nós precisamos dessas informações até mesmo para que nós venhamos a comunicar ao nosso estado vizinho que dois casos de Minas foram para lá e vice-versa isso é importante quanto a doação nós temos um canal com a Defesa Civil a Defesa Civil está responsável nessa crise por receber as doações nós estimulamos que a doação seja principalmente em insumos e equipamentos de proteção individual quem for empresas que forem doar valores maiores que doem um respirador ou dois mas isso para nós é mais fácil do que especificamente algumas doações de dinheiro que trazem uma burocracia associada a isso quando o senhor fala de reuniões regionais nós descentralizamos o comando de operação emergência em saúde para cada macro região então é muito importante todos os atores da sociedade naquela macro região prefeitos prestadores deputados estarem cientes disso e participarem então esse centro de operações de emergência em saúde regional ele também está responsável pela realização de um plano de contingência macro regional é esse plano que nós vamos seguir ali tem que estar escrito qual hospital que vai ganhar a CTI qual hospital que vai ampliar o leito clínico para que a coisa seja feita da maneira adequada eu acho que eram esses questionamentos obrigado muito obrigado secretário Carlos Eduardo passaremos agora a palavra aos líderes e ouviremos em primeiro lugar o líder do bloco Minas tem história portanto passo a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz líder do bloco Minas tem história para fazer os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos pronto pode falar deputado Sávio Souza Cruz queria iniciar cumprimentando nas pessoas do presidente Agostinho Patrus que está se transformando no orgulho da vida pública mineira cada vez mais se firmando nessa situação nosso presidente membro do nosso bloco deputado Carlos membro da comissão de saúde todos os outros membros da comissão de saúde doutor Elita Arquim também do nosso bloco doutor Wilson Batista doutor Paulo doutor Jean Freire e nas pessoas desses que eu mencionei a todos os colegas que nos assistem de forma remota por fim queria cumprimentar o secretário Carlos Eduardo registrando a ele que eu faço uma ideia muito perfeita do que ele tem vivido e do grande desafio que ele terá pela frente conduzindo o SUS no nosso estado já antes de uma pandemia sem precedentes que o mundo vive nesse momento eu tenho essa dimensão perfeita e quero que ele tenha todas as condições para nos levar ao mais seguro possível o nosso bloco como o presidente sabe é o bloco mais numeroso e nós peço já antecipadamente uma desculpa se eu me exceder um pouco dos cinco minutos presidente porque nós recebemos contribuição de praticamente todos os deputados e eu fiz secretário de uma maneira que eu compilasse os questionamentos em dois blocos um primeiro de questionamentos de natureza mais genérica e num segundo momento questionamentos que são específicos de regiões de deputados também específicos iniciando pelo bloco dos questionamentos mais genéricos o primeiro queria entrar no ponto da regulação do transporte de pacientes a locação de leitos de UTI e leitos de maior complexidade em Minas Gerais é muito heterogênea com concentração em algumas regiões e insuficiência em outras considerando que o principal projeto de ampliação de leitos dedicados ao atendimento da Covid será em Belo Horizonte inclusive para construção de hospital de campanha no Expo Minas eu pergunto como a Secretaria do Estado planeja a regulação e a logística dos deslocamentos das pessoas que necessitarem de internação principalmente nos leitos de UTI considerando ainda o risco no transporte desses pacientes uma segunda linha de questão em relação à insuficiência de testes e a subnotificação de contaminados e mortes pelo Covid aí eu pergunto qual a capacidade da Funer da Fundação Ezequiel Dias em processar exames tanto de infectados quanto de possíveis mortes essa também é uma preocupação que foi manifestada insistentemente pelo deputado professor Clayton quanto aos casos quantos casos em análise existem em Minas Gerais tanto em instituições públicas quanto privadas terceiro há uma discussão de utilização de outros laboratórios do Estado públicos ou privados de redes já instaladas como por exemplo o laboratório do Ministério da Agricultura e os da IPAMIG há estudos sobre as subnotificações de infectados e mortes pelo Covid-19 nesse reporte quais seriam os números uma terceira linha mais genérica seria como a gente podia ter um índice seguro de letalidade em Minas Gerais além das definições do Ministério da Saúde eu indago ao secretário como o Estado está se organizando em resposta à epidemia como por exemplo aumento do valor de custeio dos leitos e a regulação estadual segundo como estão os estoques de equipamentos de proteção individual EPI em Minas Gerais e na rede feminina especificamente terceiro se há incentivo de empresas do Estado para produzir equipamentos de proteção individual ao atendimento dos pacientes ou dos profissionais de saúde ou para a produção de equipamentos como respiradores em relação a população vulnerável como moradores de rua e indígena se há alguma ação específica nesse ponto inclusive secretário o deputado Alencar da Silveira também integrante do bloco e da mesa diretora preocupado com a população em situação de rua coloca à disposição da sua secretaria sem qualquer custo uma área de propriedade dele com 34 mil metros quadrados com seis galpões refeitórios banheiros no distrito industrial de Santa Luzia que é inclusive um imóvel que pode dar suporte logístico à secretaria já que pode receber material do porto via ferrovia e estar à disposição do secretário passando a alguns questionamentos mais específicos eu trago ao secretário a dúvida do deputado Lai Confran ele indaga pensando na macro regional centro-sul que possui quase um milhão de habitantes onde se tem apenas 70 leitos de UTI ativos para atender toda essa população todos eles informou o deputado estão ocupados temos um potencial de ampliação de 102 leitos nos próximos 30 dias Congonhas e Ouro Branco por exemplo estão com uma estrutura física pronta para implantar cada um 10 leitos de UTI só faltando equipamentos também conselheiro Lafayette sede da micro região que atende a 12 municípios tem estrutura avançada para 20 leitos necessitando de apenas 20 respiradores com monitores cardíacos temos condições de melhorar o atendimento da população com poucos recursos apela sim o deputado a vossa excelência na condição de deputado que tem como suas bandeiras a saúde quais providências que estão sendo tomadas pelo estado para ativação desses leitos potenciais agora os questionamentos apresentados pelo deputado Neilando Pimenta qual a providência que a Secretaria de Estado de Saúde vai tomar em relação a macro região nordeste em especial o Tio Frotone onde o hospital Santa Rosária não possui leitos de UTI para atender os casos coronavírus sendo necessário de imediato estruturar o mínimo de 20 leitos com respiradores e demais equipamentos e fornecimento de EPIs para equipes da saúde como resolver a questão do pagamento da dívida do estado com o referido hospital deputado Mauro Tramonte pergunta como o estado pretende impedir o contágio diante desse número de casos sem confirmação sem exames quando o laboratório da UFMG tem capacidade para elevar o número de análises que estiver potenciado esses casos serão testados já que isso não foi feito e porque desde a entrada desse vírus no país o estado não atuou com barreiras sanitárias nos aeropostos do estado o deputado Carlos Henrique fez um questionamento muito específico em relação ao Valle de Tion que já foi parcialmente contemplado na sua fala e posteriormente nos questionamentos do deputado Jean Frey são esses questionamentos eu quero me despedir do secretário dos colegas deixando o secretário do seu intermédio aqui renovada a minha confiança no corpo técnico no corpo de servidores da Secretaria de Saúde que eu conheço razoavelmente bem e tenho certeza que ali a gente tem além dos profissionais que tratam a saúde das pessoas na saúde dos mineiros não só como sua fonte de emprego como a sua atividade profissional mas como uma militância de vida os servidores da FEMIG os servidores da Secretaria de Estado de Saúde são verdadeiros militantes do SUS e entendem o SUS como um marco civilizatório do nosso país e talvez como um principal elemento de justiça social que o nosso país tão desigual ainda possui muito obrigado desde só ao seu secretário na condução dos trabalhos e serão intensos além das vezes da capacidade humana nesse período que nos aguarda muito obrigado presidente muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz agradecendo a vossa excelência agradeço também a todos os membros do bloco Minas tem história fizemos aqui foram feitos aqui uma série de de perguntas então vou passar a palavra ao deputado ao secretário Carlos Eduardo para que ele possa respondê-los respondê-las eu sei que vai precisar de um pouco mais de tempo porque são diversas perguntas fique à vontade a respeito do tempo secretário com vossa excelência a palavra obrigado presidente deputado Sávio eu vou tecer as considerações aqui do que eu fui anotando em relação a regulação do transporte hoje nós temos o SAMU em grande parte do estado nós entendemos que efetivamente possa haver um estresse sim no SAMU porque dependendo do que for principalmente se a epidemia não atingir todo o estado de uma forma homogênea nós vamos lançar a mão de transporte sanitário de migrar pessoas que precisem de CTI de uma região para outra porque esse é o caminho não há outra alternativa para nós tentarmos manter as pessoas sobre o cuidado adequado então nós vamos buscar isso nós estamos conversando nas regionais porque o SAMU será fundamental vai haver um pouco de sobrecarga no SAMU nós recentemente conseguimos distribuir 90 ambulâncias novas do SAMU que o ministério havia doado nós aceleramos essa distribuição estamos buscando financiamento através dos consórcios para poder estimular esse transporte em relação em relação a capacidade operacional a FUNED ela vem hoje trabalhando no máximo de sua capacidade eu acho que nós temos que entender que quando se fala de exame então nós temos dois pontos um ponto é a capacidade operacional de cada laboratório e o outro é disponibilidade de kit porque nós temos efetivamente restrições a kit não se consegue comprar kit fácil o próprio ministério da saúde tem tido um pouco de dificuldade de distribuição de kit então do ponto de vista da gestão que nós conseguimos fazer nós estamos ampliando a nossa capacidade operacional o FMG entrando em ação hoje Vale de Acutião e Mucuri na segunda-feira provavelmente e algumas outras nosso objetivo é que nós venhamos a ter 1.880 exames diários até o final da semana que vem se tudo der certo e tiver kit de exame nós vamos ter isso e num prazo um pouco mais de estendido até 4.400 exames dia que é a capacidade operacional das nossas máquinas eu acho que nesse contexto nós teremos uma fidelidade desde que haja kit o suficiente para isso hoje nós temos então 5.000 exames que chegaram na FUNED ou seja muitas notificações poucos exames que chegaram na FUNED e 2.400 exames feitos 2.600 na fila então nós temos aí se essa capacidade operacional aumentar do jeito que nós desejamos provavelmente uma semana uma semana e meia nós já estejamos sem fila quanto ao custeio é muito pertinente nosso foco é viabilizar o custeio para que nossos prestadores não passem aperto financeiro e o custeio será o seguinte quem tiver leito operacional de CTI para poder iniciar a operação ele será financiado pelo teto do SUS que é 800 reais a diária independente da complexidade do leito independente da qualificação do leito ou seja nós iremos arcar com isso e tentaremos o que o ministério também habilite do ponto de vista de tratamento clínico daqueles 5 mil leitos que eu falei que nós temos ociosos o ministério da saúde ele elaborou um código que corresponde a uma IH de 1.500 reais para o tratamento de pessoas com covid então eu acredito que para padrão SUS será uma ótima remuneração e aqueles que sobreviverem ao CTI e que tiverem alta eles poderão ir para leitos de longa permanência que também terão uma remuneração de 250 reais por dia até que eles tenham a alta ou seja o padrão de remuneração da epidemia já está confeccionado pelo ministério e pelo estado em relação ao deputado Alencar que oferece galpão eu vou realmente agradecer deputado eu acho que toda a oferta de espaço para nós nesse momento é muito importante eu gostaria de poder contar com esse galpão se nós efetivamente necessitarmos de ter uma expansão da nossa estocagem em relação aos leitos da Centro-Sul nós temos essa lógica que vai ser aberta agora um chamamento todo leito que tiver em condição de operar nós vamos colocar para operar nós entendemos que são quase 600 leitos do estado em condição de operar imediatamente tanto na Centro-Sul quanto no Sudeste quanto em demais regiões para que nós tenhamos mais leitos nós precisamos viabilizar equipamentos tanto monitores quanto respiradores isso hoje para compra está muito complexo porque nós não estamos conseguindo comprar na China o mercado nacional também está com uma demanda muito grande por produtos nacionais nós estamos buscando desde desenvolver respirador do estado de Minas a compra a reciclagem reforma manutenção ou seja toda a forma de nós podemos recrutar os equipamentos que possam estar parados pelo estado então nós já estamos caminhando com isso e por último deputado eu concordo que hoje nós temos um patrimônio que são os servidores da saúde no estado de Minas esse patrimônio ele corresponde tanto aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde que trabalham conosco nas regionais e na cidade administrativa que são todos muito engajados entendem muito bem a importância da saúde e principalmente que a saúde no momento de epidemia ela tem que trabalhar mais e não tem jeito todos nós estamos aí correndo atrás e nas vinculadas que também nós estamos tendo uma adesão muito grande dos servidores em especial a FEMIG eu acho que é fundamental nós entendemos que nós reconhecemos os servidores nós reconhecemos que eles têm que ter condição de trabalho principalmente no que tange equipamento de proteção individual e é isso que nós vamos buscar obrigado muito obrigado secretário vamos ouvir agora na sequência o deputado Cássio Soares deputado Cássio Soares é líder do bloco liberdade e progresso nesta casa e vai trazer aqui o questionamento dos seus liderados além das suas próprias perguntas portanto pelo prazo de cinco minutos passo a palavra ao deputado Cássio Soares muito obrigado senhor presidente agradeço desde já a posição de participarmos desse momento tão importante para Minas Gerais e parabenizo também presidente a sua condução nos orgulhando aqui no parlamento mineiro na Assembleia Legislativa poder fiscalizador do governo do estado com muita serenidade firmeza e conhecimento da situação para que a gente possa contribuir junto ao governo do estado ao poder executivo secretário muito bem vindo muito obrigado por participar conosco nessa audiência tão importante e assim como o líder Sávio fez eu vou trazer aqui alguns questionamentos dos deputados do bloco do qual tenho a honra de liderar no momento e ao final também fazer alguns questionamentos rápidos algumas perguntas foram ditas pelo senhor e para facilitar eu pedi para quem entregasse ao senhor espero que tenha chegado em mãos essas perguntas por escrito também o deputado Sargento Rodrigues nós votamos essa semana o projeto de lei número 1777 fruto da reunião de diversas proposições de iniciativa dos deputados que foi apreciado no dia de ontem nessa casa e sancionado pelo governador no dia de hoje qual a previsão para implantação dos procedimentos diretrizes e obrigação obrigações constantes do mesmo dos deputados coronel Sandro e doutor Eli Grilo existem estudos estimativos do número de infectados número de fatalidades e quando será o pico de casos do deputado Sargento Rodrigues também redundante porém vou deixar aqui registrar o estado já adquiriu ou pretende adquirir os testes rápidos quando os municípios das mais diversas regiões terão acesso a esses kits para diagnósticos e também aos EPIs e respiradores em especial dos municípios aí aqui cita certos municípios mas todos os municípios são importantes é a indagação do deputado Gil Pereira doutor Eli Grilo coronel Henrique deputado Ione Pinheiro e deputado Arlen Santiago também do deputado Sargento Rodrigues a secretaria já está adotando alguma iniciativa específica para a proteção da saúde dos profissionais de segurança pública do deputado Gil Pereira o estado articula para aquisição de respiradores em grande quantidade facilitando o procedimento para os municípios o deputado Gil Pereira Arlen Santiago e Zé Reis todos representantes do norte de Minas construção de hospitais de campanha em especial em Montes Claros e Januária existe previsão e qual a estratégia para distribuição geográfica e cobertura desses hospitais indagação também do deputado Dorgal Andrada e Ione Pinheiro do deputado Dorgal Andrada utilização da estrutura de obras paralisadas mas praticamente prontas em especial de Vinópolis e Sete Lagoas o deputado Dorgal Andrada centenas de municípios mineiros não tem hospitais ou unidades ou tem unidades sucateadas o que está sendo feito de concreto para o eventual atendimento da população desses municípios do deputado Arlen Santiago que dias serão feitos os credenciamentos de novos leitos de UTI em Minas especialmente de Montes Claros Brasília de Minas Taiobeiras Pirapora e outros e por fim aqui do deputado Coronel Henrique Ione Pinheiro a Secretaria de Saúde já tem seu planejamento para enfrentamento da pandemia a previsão das ações a serem implementadas após a curva de crescimento do número de infectados se estabilizar especificamente em relação a todos os municípios e de minha parte secretário para concluir o nosso tempo eu queria estamos sendo indagados constantemente pelos municípios do interior quanto a essa dicotomia que estamos vivendo a retomada da atividade econômica a retomada da vida cotidiana das pessoas do comércio e a questão do isolamento feito como está hoje então todos os municípios estão sendo muito pressionados e nós agentes políticos partidários e fiscalizadores do poder público não temos autoridade a meu ver para dizer se comércio deve ser reaberto neste momento ou não então gostaria muito que o senhor autoridade maior na área de saúde pública do nosso estado de Minas Gerais representante do governo do estado de Minas Gerais deixasse bem claro a todos os municípios mineiros e a toda a população qual é a orientação oficial do governo do estado de Minas Gerais através da Secretaria de Saúde é manter o isolamento como está é trazer o isolamento vertical conforme é proposto pelo presidente da república esses esclarecimentos são fundamentais para que a gente tenha tranquilidade na forma de agir da autoridade técnica específica que é a vossa excelência e também reforçar aqui a questão dos equipamentos de segurança para todos os profissionais nós percebemos que o hospital sírio-libanês que é um hospital conhecidamente que trata pacientes da classe A teve quase que 200 profissionais infectados isso a hora que chegar nos hospitais de base nós teremos um problema muito grave muito obrigado secretário muito obrigado deputado Cássio Soares cumprimentando a vossa excelência e também todo o bloco os membros do bloco liberdade e progresso que tem uma atuação tão importante significativa nesta casa vamos ouvir então o secretário doutor Carlos Eduardo para responder as perguntas do líder Cássio Soares Boa tarde deputado Cássio obrigado pelas perguntas o que nós temos em relação aos projetos de lei e também a estruturação nós somos um dos estados do Brasil que mais rapidamente tinha um plano de contingência definido e o que nós estamos fazendo deve amanhã já ser comunicado a toda a sociedade é uma nova versão desse plano de contingência e na verdade o que nós estamos buscando é atualizar as novas leis que nós temos agora as novas demandas e principalmente conseguir comunicar adequadamente a sociedade quando nós falamos de comunicar adequadamente nós temos três pilares três visões o cidadão normal basicamente os gestores de saúde secretários e outros que estão nos municípios fazendo a gestão de saúde e os prestadores então dessa forma eu acho que nós tentamos alinhar todo o estado de Minas na prestação de serviço e na informação adequada então todas essas alterações elas vão vir já alinhadas nesse novo plano de contingência que deve sair amanhã no máximo segunda-feira em relação às previsões de infectado fatalidade prazos para o pico da curva eu tenho um receio muito grande de ser taxativo nisso porque na verdade todas as ações que nós tomamos de isolamento de orientações de monitoramento elas tem por objetivo retardar os gráficos que eu mostrei agora há pouco aqui na apresentação então se tudo correr bem nós não vamos ter pico nós vamos ter uma fatalidade controlada e um número de infectados aí sim esse número de infectados eu entendo que nós temos pouco o que fazer a sociedade às vezes entende e eu acho que é importante nós termos claro aqui ela às vezes entende que nós se nós viermos a fazer o isolamento social nós vamos acabar com o risco das pessoas pegar o covid não é muito assim nós reduzimos significativamente o número de pessoas que vão pegar o covid nesse ano com o objetivo de não sobrecarregar o sistema mas o que não vai acontecer é que durante vários meses nós vamos ter cidadãos que vão ter o covid e que muitos deles a enorme maioria não vão fazer clínica mas que alguns vão acabar necessitando de tratamento hospitalar esse é o foco esse é o objetivo de todo o controle sanitário isso em Minas no Brasil no mundo ou seja é pegar uma curva que onde o pico pode ser catastrófico e transformar numa curva mais plana que nós não tenhamos pico em relação a respiradores gente eu volto a falar para nós é muito importante ter respiradores mas não há nesse momento disponibilidade de respirador no mundo poucas pessoas estão conseguindo comprar respiradores nós estamos tentando a CEPLAG está com o CSC por conta da saúde praticamente buscando respirador no mundo inteiro hoje o estado para o que nós estamos conseguindo de ter a noção de respirador nós não temos falta de financeiro ou seja a questão é efetivamente nós termos respiradores para serem entregues no estado no momento oportuno hoje nós estamos tendo pessoas que tem interesse em vender respirador para outubro setembro ou seja nesse momento toda a crise já passou então nós estamos tentando comprar o máximo de respirador que nós conseguimos mas o desabastecimento mundial é muito grande em relação a segurança pública nós temos dentro dos nossos níveis de controle da secretaria nós temos o comitê de operação e emergência em saúde que é um comitê operacional que é só da saúde nós temos um comitê de integração que é um comitê de integração estadual que ele tem um nível tático e nele toda a prevenção da segurança pública as orientações quem deve usar máscara quem não deve são pactuados e são definidas lá e nós temos um nível um terceiro nível que é um comitê estratégico em que os secretários de saúde participam representantes dos poderes e também do ministério público então é mais ou menos nesse nível mas a segurança pública ela está sendo ouvida e está participando do comitê de integração e eu tenho muito que agradecer a todos os membros da segurança pública pelo apoio que tem dado à saúde tudo que nós precisamos eles têm nos atendido com muita presteza e com muito companheirismo nesse momento como eu tinha certeza que seria o comportamento dos membros da segurança pública em relação ao hospital de campanha nós temos uma política de evitar muitos hospitais de campanha nós entendemos que no estado de minas nós temos 5 mil leitos ainda de tratamento clínico que possam ser recrutados por outro lado os leitos de maior complexidade nós entendemos que eles devam ser ampliados em hospitais que já tem profissionais que já tem expertise para leitos de CTI então o hospital de campanha para nós nesse contexto de criar uma estrutura é excepcional é somente onde nós temos um adensamento populacional muito grande a exemplo da região metropolitana obras paralisadas efetivamente nesse momento nós temos que tomar muito cuidado com essas obras começar uma obra agora talvez não chegue o momento de haver a entrega dessa obra mas eu acho que é possível sim nós pensarmos em recomeçar essas obras até mesmo para ter uma ideia da retomada da assistência à saúde da retomada do crescimento da retomada do planejamento ou seja tem e é necessário e nós achamos que é fundamental nós termos um planejamento para o pós-crise então nós já estamos vendo isso como fazer para nós tentarmos retomar algumas obras paralisadas em relação ao financiamento da UTI igual foi perguntado pelo deputado Allen o planejamento nosso é até dia 7 de abril mas provavelmente amanhã já saia esse edital para o chamamento daqueles que tiverem interesse em aderir e então assim por último deputado economia e saúde né uma coisa não vive sem a outra e nós temos que tentar ter o máximo de equilíbrio não existe uma regra definida no mundo não existe nada que nós tenhamos com certeza eu acho que para hoje vamos dividir em três estágios o imediato o curto prazo e o longo prazo imediato estou lidando em projeção de 15 dias para hoje é isolamento realmente é seguir o que foi o decreto evitar que se abra muitos comércios aglomeração de forma nenhuma contato estreito a menos de dois metros deve ser evitado e assim é o que nós temos de evidência que reduz a contaminação além disso é a proibição plena ampla de qualquer contato isso seria teria um impacto muito grande na vida das pessoas e nós devemos deixar isso para um momento que efetivamente nos mostre que as medidas que estão adotadas nesse momento não estão sendo razoáveis já por outro lado eu acho que nós temos que sim fazer estudos de como voltar os testes rápidos teriam uma indicação neste momento de como voltar ou seja se eu tenho uma empresa com 100 funcionários desses 100 funcionários eu testei todos eu tenho 50 60 que já estão imunes ao coronavírus eu posso colocá-los de volta à produção tranquilamente então essa ideia que nós temos ou seja o teste rápido direcionando o retorno da capacidade produtiva e também nós temos estudos que nós vamos pedir para que as cadeias produtivas consigam orientar o estado até mesmo para a secretaria de saúde entender melhor quais são aqueles pontos das cadeias produtivas que podem permanecer fechados quais são aqueles que tem que voltar então baseado nesses estudos nós vamos interiorizar na secretaria de saúde e aí vamos colocar uma avaliação voltada para a saúde do que a secretaria de desenvolvimento nos trouxer é basicamente isso que nós estamos pensando obrigado muito obrigado secretário pela explanação as respostas vamos passar agora ao deputado gustavo valadares deputado gustavo valadares é líder do bloco sou minas gerais nesta casa passaremos então a palavra ao deputado gustavo valadares para fazer os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos presidente eu primeiro boa tarde a todos na pessoa do presidente do secretário de saúde que está aí presente das deputadas dos deputados eu quero fazer uma questão de ordem presidente acho que essa é uma das vantagens que cabe por último conjuntamente com meu colega deputado andré quintão eu perguntaria se não poderia fazer com ele uma espécie de pingue-pongue eu pergunto e ele responde eu pergunto ele responde que eu acho que seria mais teríamos mais objetividade conseguiríamos alcançar melhor o objetivo da reunião deputado gustavo valadares não era esse o formato previsto aqui mas vossa excelência sabe que aqui os deputados têm sempre razão então pode iniciar os seus questionamentos tentarei ser breve e objetivo presidente agradecendo aos nobres colegas também de bloco que me concederam o voto de confiança para liderá-los durante esse tempo vou começar pela pergunta do deputado Antônio Carlos Arantes secretário ele pergunta é uma pergunta feita pelo prefeito de Botelhos que está com problema na cidade na área de assistência da saúde que provavelmente pode ser de outros municípios que também estejam na mesma situação houve uma decisão da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais em eleger o presídio do município de Botelhos com uma das unidades de referência do departamento penitenciário de Minas Gerais onde serão recepcionados todos os detentos para cumprir o regime de quarentena evitando contagem em larga escala em outras unidades prisionais o Hospital da Cidade Fundação São José de Botelhos não possui UTI e nem estrutura adequada para o devido atendimento médico à pandemia contando apenas com leito improvisado de isolamento os médicos da entidade em quase sua totalidade estão sendo afastados das atividades por se enquadrarem no grupo de risco e a equipe técnica conta apenas com enfermeiros e auxiliares de enfermagem então por conta disso ele pergunta se a secretaria poderá designar uma equipe técnica da saúde para prestar o serviço de assistência exclusiva aos detentos daquela referida cidade por conta da pandemia do coronavírus e da escolha dela como uma das penitenciárias que vão receber essa turma da quarentena com a palavra o secretário Carlos Eduardo deputado Gustavo Aladares deputado Antônio Carlos Arantes se eu não me engano esse essa unidade do sistema prisional ela será uma unidade de entrada e não uma unidade de doentes eu precisaria confirmar com certeza mas se eu não me engano é isso ou seja o objetivo dessa unidade é evitar que um novo detento já entre em convívio com detentos que já estão há mais tempo que possa ser aquela pessoa que inocule o vírus dentro de um presídio então seria uma área de quarentena de entrada no sistema prisional e não de pessoas já sabidamente infectadas ou doentes eu preciso confirmar essa informação mas se eu não me engano é isso outra coisa em relação a recurso humano a estruturação nós precisamos tratar individualmente cada unidade e isso parte por vários pontos de vista um ponto de vista é que efetivamente o prefeito ele tem que ver no hospital ver a demanda ver qual que é a estrutura uma vez que nós do estado já fizemos a transferência de valores importantes para as prefeituras ou seja se isso seria o suficiente para ele contratar o recurso humano novo não sendo ou havendo um dimensionamento atípico nós precisamos colocar a equipe de secretaria de saúde para reavaliar não é um padrão habitual da secretaria de saúde contratar recursos humanos para prestação de serviço nós normalmente trabalhamos ou a FEMIG tem a sua contratação ou nós agimos através dos municípios através dos prestadores de uma forma geral uma alternativa que teria isso seria o recrutamento através do convênio que nós temos com os consórcios que eles têm essa capacidade de contratação de RH de uma forma mais fácil se comparado com o serviço público tradicional com a palavra deputado Gustavo Valadares secretário muito obrigado agora as perguntas do deputado Bartô eu farei as três perguntas do deputado Bartô e o senhor responda as três perguntas por gentileza se possível a primeira é a FUNED abriu no dia 23 de março um processo de habilitação de laboratórios para comporem a rede responsável pelos diagnósticos do Covid-19 em Minas 120 laboratórios se inscreveram e estão sendo analisados o que a secretaria pode fazer para contribuir com as iniciativas de parceria com os laboratórios privados após a FUNED finalizar sua avaliação qual a previsão do estado credenciar esses laboratórios essa é a primeira a segunda em São Paulo foi firmado parceria entre o hospital Albert Einstein a empresa LG e o poder público para montar um hospital de campanha aqui em Minas foi firmada uma parceria entre o governo estadual hospital Mater Dei e Betim Contagem e a FIEMG para atendimento pelo SUS aos pacientes do Covid-19 existem outras parcerias em andamento e a terceira do deputado Bartô a Universidade Estadual de Campinas criou uma central de atendimento na qual atuam estudantes dos quartos, quintos e sextos anos de medicina e quarto e quintos anos de enfermagem pelo país vemos outras iniciativas nas quais se aproveitam desses estudantes também em Minas Gerais há alguma iniciativa nesse sentido se aproveitar os estudantes dos cursos de medicina enfermagem e fisioterapia são as perguntas do deputado Bartô secretário com a palavra secretário doutor Carlos Eduardo obrigado deputado obrigado Bartô eu acho que essas três perguntas elas são merecem aí algumas explicações específicas em relação aos 120 laboratórios que estão em análise na FUNED o objetivo efetivamente é a FUNED habilitar treinar todos esses laboratórios isso vai demandar um pouco de tempo sim porque não tem como nós tirarmos todo o RH específico da FUNED que hoje está fazendo exame para treinar os 120 da mesma forma também não há ainda kits o suficiente para os 120 laboratórios entrarem em operação então com isso nós vamos habilitando com calma já habilitamos da UFMG estamos habilitando da Federal do Vale de Jequitinhua e Mucuri vamos habilitar um em cada macro região então a nossa ideia é efetivamente crescer essa habilitação hoje nós já temos uma proximidade muito grande com os laboratórios privados o governo federal está sinalizando para uma parceria com o laboratório privado o que nós temos aqui no estado é que realmente os laboratórios privados eles têm aproximado da gente mas nós não podemos ainda pedir para que eles façam exames do SUS porque eles efetivamente já estão bem sobrecarregados com os exames que estão fazendo para o público privado mas isso nós estamos muito próximos temos contato quase toda semana com as equipes dos laboratórios privados do estado e isso não está descartado não pelo contrário dependendo do que foi se cada um conseguir kit nós temos que ter essa flexibilidade de poder prover assistência e conseguir os exames em relação a parcerias o estado através da FIENG do Mater Dei e de um grupo de empresários nós estamos conseguindo viabilizar na estrutura do Mater Dei Betim em torno de pelo menos 120 leitos de alta complexidade eu estive lá pessoalmente visitando junto com o governador e realmente a estrutura é muito boa a estrutura está pronta então me parece que vai ser uma parceria muito interessante da FIENG de vários empresários do Mater Dei através do doutor Henrique Salvador e do governo de Minas eu acho que isso aí nós vamos conseguir ter mais 120 leitos de alta qualidade no estado pelo menos potencial até para 240 leitos em relação a nós temos novos profissionais de saúde estudantes participando nós temos visto algumas ações nível municipal para nós do estado nós ficamos um pouco preocupados que toda hora que o estado entra ele compete com o município então às vezes ao invés da gente ajudar a gente atrapalha aquele arranjo que está sendo feito no município mas o que nós estamos fazendo é que hoje nós já temos o número 155 que já tem informações do Covid esse número ele em breve estará redirecionando também para um teleatendimento mesmo com profissionais de saúde formados com enfermeiros e com médicos esses profissionais eles serão muito provavelmente aqueles profissionais da rede FEMIG que hoje estão afastados porque tem mais de 60 anos e fatores de risco eles não precisarão sair de casa eles atenderão de casa todo o serviço ou seja nós teremos um recrutamento grande com profissionais já com expertise já né com tempo de casa grande então eu acho que será um grande avanço no sentido de orientação da sociedade obrigado com a palavra deputado Gustavo Valadares com a palavra deputado Gustavo Valadares secretário agora a pergunta do deputado Betinho Pinto Coelho ele o deputado Betinho Pinto Coelho informa que enviou na data de 1º de abril um ofício à Secretaria de Saúde solicitando o credenciamento do hospital maternidade de São Lucas no município de extrema para atendimentos ao covid-19 é de suma importância o mais breve credenciamento uma vez que o hospital está apto a atender a demanda da região do extremo sul de Minas feitas essas considerações ele pergunta se quais as providências e prazos para esses credenciamentos para esses credenciamentos não só do hospital São Lucas mas de outros do estado e pergunta também diante da orientação do ministro da saúde Mandetta de que sejam suspensas as cirurgias deletivas em todo o país e levando em conta que muitos hospitais privados têm nesses procedimentos grande parte de suas receitas como evitar o colapso desses hospitais o governo do estado adotará algum procedimento para minorar os efeitos do fechamento desses hospitais por conta da paralisação dessas cirurgias deletivas com a palavra o secretário doutor Carlos Eduardo Amaral deputado Betim em relação a credenciamento nós estamos abrindo amanhã provavelmente o chamamento para credenciamento de leitos de alta complexidade que seriam aqueles leitos equivalentes a UTI além disso ou seja o credenciamento será simplificado basta efetivamente a instituição demonstrar o interesse e comprovar que consegue ter leitos de UTI não vai ser nada muito complexo já para o atendimento geral do COVID esse credenciamento todo hospital do SUS ele já está habilitado a emitir a IH se houver alguma dúvida específica igual no caso de extrema vale procurar a superintendência regional para ser aconselhado mas para atendimento de leitos clínicos do coronavírus nós já temos a codificação do SUS pronta então reforçando nós para leitos de terapia intensiva nós abriremos um chamamento amanhã do Estado em relação às cirurgias eletivas o que há uma demanda muito grande do Estado junto ao Ministério é que a gente não tenha restrição e nem punição sobre as metas de cirurgia eletiva não alcançadas pelos hospitais que recebem a pactuação integrada o que é isso? nesse momento nós entendemos que quem não opera cirurgia eletiva não é porque não está fazendo correto é porque está sob orientação do Estado então nós estamos buscando esse tipo de acerto com o Ministério e também internamente de forma que a gente não tenha ninguém prejudicado esse momento todo financeiro que tiver servindo para o Covid para nós é tido como um financeiro que vai estar sendo bem empregado obrigado com a palavra deputado Gustavo Valadares do deputado Dalmo Ribeiro secretário qual a perspectiva de reabertura do hospital Maria Tereza Renó em Santa Rita do Sapucaí para o aproveitamento do seu ativo imobilizado bens móveis e equipamentos no enfrentamento do Covid-19 com a palavra o secretário do Dr. Carlos Eduardo Amaral deputado Dalmo esse caso é extremamente específico nós naturalmente temos que tratar com a individualidade necessária a forma de tratar é primeiro a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Santa Rita do Sapucaí avaliar as condições desse hospital se tem condição de entrar em operação imediatamente havendo condição de entrar em operação imediatamente se forem leitos de CTI ele já pode entrar nesse chamamento que sairá amanhã que nós já estaremos preparados para financiar se forem leitos de internação clínica aí a Prefeitura comunica a Superintendência Regional e nós seguimos imediatamente com o credenciamento para o Covid então é muito importante primeiro ter efetivamente uma vistoria se realmente esse hospital tem condição de operar imediatamente com a palavra deputado Gustavo Valadares e pedindo a vossa excelência já para encaminhar para finalizar a sua intervenção está certo presidente eu lhe agradeço pela concessão desse regime especial ao nosso bloco e vou fazer então algumas perguntas que restam aqui de alguns deputados em conjunto secretário a primeira do deputado Fábio Avelar ele diz o seguinte o município de Nova Serrana é um município que atualmente tem 110 mil habitantes polo calçadista com pessoas de toda a parte do estado e a décima cidade com mais casos suspeitos da Covid-19 no nosso estado o hospital que temos no município não possui CTI no entanto temos espaço coberto de 5.500 metros quadrados seria ideal para receber pacientes tanto de Nova Serrana quanto das cidades vizinhas Nova Serrana será contemplada com leite e aparelhos de respiração artificial essa é a primeira pergunta dele a segunda porque os resultados dos exames para confirmação do diagnóstico da Covid-19 estão demorando tanto tempo da deputada Laura Serrano como está a integração do sistema de saúde do estado e o sistema público municipal e complementar privado do estado existem outras perguntas também da mesma deputada a deputada Laura assim como do deputado Pabllo Avelar as perguntas já estão nas mãos do secretário e eu peço para que as que eu não leia aqui secretário que a sua assessoria possa responder para o e-mail de cada deputado que está ao fim de cada pergunta depois ao final por gentileza a deputada Feliz que representa um grupo de deputados que está muito empenhado nessa questão da Covid-19 deputado Carlos Henrique deputado Gustavo Santana deputado Zé Guilherme deputado professor Cleito deputado Zé Reis traz algumas perguntas ela pergunta por exemplo quais as medidas voltadas para ampliação da rede de saúde para atendimento aos pacientes infectados estão sendo tomados em número e locais implementados como será a distribuição dos kits rápidos para diagnóstico da Covid-19 se já está sendo realizada o deputado Noraldino pergunta quando vão chegar os respiradores e quando as UTIs do Hospital João Penido em Juiz de Fora estarão funcionando e se há planejamento de instalação de hospitais de campanha em Juiz de Fora e a resposta positiva por que não usar a obra do hospital regional para essa finalidade e já terminando secretário eu tenho ainda perguntas do deputado Raul Belém que pergunta se esses hospitais de campanha serão feitos por região ou por municípios com mais habitantes a escolha dos locais onde serão feitos e qual a contribuição que o Estado dará aos municípios que estão montando seus hospitais de campanha e para terminar do deputado João Leite que pergunta agora eu perdi aqui a do deputado João Leite vai respondendo por gentileza secretário se possível essa dele eu tenho a chave dos deputados do deputado João Leite por gentileza com a palavra secretário doutor Carlos Eduardo Amaral em relação aos leitos de Nova Serrana espaço físico lá que teria 5 mil metros eu acho muito importante gente nós voltarmos no que foi falado que não basta ter respirador tem que ter uma equipe técnica treinada que consiga conduzir o tratamento das pessoas então do ponto de vista do Estado nós entendemos que é muito mais simples factível e eficiente nós ampliarmos leitos de terapia intensiva em hospitais que nós já temos terapia intensiva em relação a integração Estado município eu acho gente que Minas Gerais tem um SUS forte um SUS que tem uma integração grande e nesse momento de crise ao invés de nós fragmentarmos nós temos é que reforçar a integração cada um sabe a sua função dentro da saúde nós temos o Estado integrador um Estado que pega ações de maior complexidade um município que pega ações de menor complexidade nós temos o município polo que tem cada vez mais que fazer a sua função enquanto município polo recebendo pacientes dos municípios menores nós temos os municípios menores que eles tem que atender aqueles casos mais simples que eles conseguirem atender e também ajudar no cofinanciamento do município maior através da pactuação integrada então assim a definição do SUS ela é muito boa e nesse momento de crise ela tem que ser aprimorada ainda mais e como que nós aprimoramos essa definição do SUS através da realização do plano de contingência regional nessa realização do plano de contingência que cada município tem que manifestar qual que é a sua parcela como pode ajudar como tem demanda para que a coisa saia direitinho e que nós não tenhamos um atendimento fragmentado em relação aos kits rápidos eu já falei em outras respostas nós temos vários limitantes desde a dificuldade de aquisição até também a dificuldade de nós termos uma clareza absoluta de qual kit seria o melhor kit em relação ao hospital regional doutor João Penido em Juiz de Fora nós tínhamos enquanto FEMIG indicado para aquele hospital que ele já tem os leitos de CTI pronto só faltava equipar e Juiz de Fora e região Sudeste tem a segunda região com mais casos no estado nós tínhamos indicado ao ministério que dos 50 leitos que viessem montados os primeiros 50 10 fossem para lá só que isso foi há 20 dias atrás nós estamos com a estrutura preparada com pessoa para receber o leito a qualquer hora só que só chegaram por enquanto 20 leitos e esses 20 leitos foram lotados no hospital Eduardo Menezes aqui da capital que é hoje o hospital que mais atende coronavírus pacientes portadores ou suspeitos de coronavírus no estado mas eu entendo que o ministério vai encaminhar ainda e vão chegar no universo de tempo relativamente rápido lá em Juiz de Fora e em relação ao hospital de campanha eu acho que é importante demais dentro dos planos de contingência regional eles estarem contemplados se aquela região efetivamente precisa de hospital de campanha ou não lembrando que nós temos que ir do simples para o complexo o simples primeiro é pôr para atuar para todos os leitos que são leitos cadastrados nos hospitais do estado estarem funcionando nós temos 5.600 leitos prontos para operar então nós não precisaríamos ter 5.600 leitos de hospital de campanha obrigado deputado Gustavo Valeatares indaga vossa excelência se tem mais alguma pergunta ou se possamos podemos passar ao próximo líder Presidente mais duas só e eu peço perdão por me alongar uma do deputado Noraldino ainda que diz que está havendo grande aglomeração de pessoas principalmente idosos e pessoas doentes para buscar medicamento na única farmácia de distribuição de medicamentos sem juiz de fora a oferta de empresas e entidades para levar medicamentos nas casas das pessoas principalmente as mais numeráveis a Secretaria de Saúde não retornou ao deputado Noraldino sobre o posicionamento em relação a esta oferta de mão de obra gratuita ontem ele recebeu uma informação não oficial de que o governo usaria policiais para fazerem a distribuição para utilizar mão de obra de policiais considerando o fato de estarem sendo convocados militares da reserva para realizar para que utilizar mão de obra de policiais considerando o fato de que estarão sendo convocados militares da reserva para realizar um trabalho em que voluntários estão se oferecendo e a do deputado João Leite ele pergunta se o senhor tem ciência de que há uma fábrica em um município de Nova Lima que fabrica esses ventiladores e ele pergunta também dizendo que a Secretaria de Estado da Saúde disse o senhor fez uma compra de materiais mas que as empresas desistiram da venda quais eram essas empresas e por que desistiram era por falta de era por questão de pagamento algum problema com as empresas essas duas últimas perguntas do deputado João Leite agradecendo mais uma vez a atenção do presidente deputado Agosti e a do senhor também atendendo de forma com muita presteza as perguntas das deputadas e dos deputados do Bloco Sul Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Aladares cumprimentando na pessoa de vossa excelência o excepcional trabalho que faz fazem todos os membros do Bloco Sul Minas Gerais nesta casa e também podendo agora passar a palavra ao secretário doutor Carlos Eduardo Amaral em relação as filas das farmácias isso vem nos preocupando há bastante tempo nós estamos buscando alternativas para poder resolver o deputado havia conversado comigo sobre a possibilidade dele oferecer transporte motoboys fazendo isso eu fiquei muito sensibilizado e busquei junto da advocacia geral do estado ter uma ideia de se isso era possível como que funciona de uma forma geral toda prestação de serviço é tido como doação então nós precisaremos ter uma formalização de doação e que isso entrasse regularmente dentro do que é o arcabouço público não tem como nós fazermos isso de forma extraoficial no que envolve o serviço público então efetivamente nós temos que buscar um caminho disso nós temos outros também tentando fazer doação outras firmas então eu acho que isso vai ajudar a evitar que o idoso compareça à farmácia para buscar medicamentos então eu acho que isso é importante efetivamente quando nós falamos em usar a defesa civil porque toda forma de doação está sendo centralizada na defesa civil e não necessariamente que quem iria entregar seriam militares de forma nenhuma em relação a fábrica de ventiladores de nova lima nós temos informações sim temos tido contato isso na verdade não é uma fábrica de construção é uma fábrica de montagem de ventiladores como nós temos uma dificuldade muito grande de importar ventiladores nós acabamos tendo uma dificuldade também de montar aqueles que são importados mas nós estamos próximos eu acredito que seja a mesma fábrica do responsável por lá e nós estamos buscando apoiá-lo ao máximo que ele efetivamente venha a produzir ventiladores vamos torcer para que ele consiga nós estamos apoiando em relação àqueles que desistiram da venda deputado eles desistiram da venda porque geralmente os fornecedores desistiram da venda lá na China e mudaram o fornecimento nós tivemos um dos casos nós teríamos mil leitos de mil respiradores que depois eles viraram 600 depois viraram 200 e por último viraram zero então efetivamente nós temos tido a dificuldade não é por falta de pagamento hoje a Secretaria Estadual de Saúde está com o pagamento da ordem cronológica em dia foi um grande esforço que nós fizemos no ano passado nós conseguimos pagar um passivo que vinha desde de março de 2017 e dezembro de 2019 ou seja nós pagamos 24 meses em 10 então foi um esforço muito grande que nos preparou de uma certa forma para essa crise mas a desistência é muito mais por conta dos fornecedores fora do Brasil do que em si de algum problema interno nosso muito obrigado secretário do Carlos Eduardo vamos passar agora a palavra ao deputado André Quintão o deputado André Quintão é o líder aqui do bloco democracia e luta passaremos então a palavra ao deputado André Quintão para os seus questionamentos boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde secretário Carlos Eduardo na pessoa do secretário Carlos Eduardo queria estender os cumprimentos a toda a equipe a sua equipe a todos os trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde do estado de Minas Gerais da rede pública mas também da rede privada parceira esses guerreiros e guerreiras que sob risco estão aí cumprindo um serviço essencial para toda a sociedade queria também cumprimentar o deputado Carlos Pimenta na pessoa dele todos os integrantes da comissão de saúde da Assembleia Legislativa queria já nesse início também destacar a responsabilidade e a contribuição que deputadas e deputados em número de 16 do nosso bloco democracia e luta tiveram com esta reunião especial todos eles e todas elas encaminharam sugestões em número grande são 49 sugestões não vou pedir presidente regime especial senão prolongaríamos muito essa reunião especial ainda temos o deputado Inácio Franco deputado Ulisses Gomes mas eu queria destacar aqui a preocupação do nosso bloco e vamos transformar em requerimento todas aquelas questões que não puder em função do tempo delimitado não fazer nesta tarde e queria de maneira particular deputado Agustin Patrus cumprimentá-lo é muito importante o funcionamento ainda que sob condições de preservar a saúde dos trabalhadores da Assembleia mas funcionamento do Legislativo o Legislativo votando o Legislativo fiscalizando o Legislativo colaborando eu acompanhei atentamente desde o início essa audiência estou acompanhando e tive me coloquei como se fosse um telespectador da TV Assembleia em casa ouvindo a reunião as questões importantes que foram levantadas as respostas do secretário mas eu sou muito sincero eu fiquei um pouco incomodado porque eu tive a sensação como se as coisas aqui em Minas Gerais estivessem absolutamente sob controle eu não sou arauto do pessimismo pelo contrário agora a gente tem que torcer para tudo dar certo são vidas humanas mas em função disso agora como me permitindo um dos últimos a se posicionar eu queria aqui colocar algumas indicações que no meu ver talvez possam ter uma ênfase maior primeira delas a questão do isolamento ontem nós votamos o PL 1777 hoje o governador Zema na Assembleia sancionou e nós incluímos na legislação a obrigação do Estado seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde isso é muito importante nessa fase da pandemia o isolamento a quarentena são fundamentais os líderes os governadores os presidentes da república não podem dar sinais trocados para a população ou é ou não é não pode ir e vir voltar atrás falar uma coisa e dizer o ministro Mandetta fala uma coisa e o Bolsonaro no domingo vai para aglomerações então eu queria ouvir do secretário em Minas existe o problema que existe entre o Mandetta e o Bolsonaro a Secretaria de Saúde tem uma posição governador ou outra há um afinamento nisso vamos defender o isolamento nesse momento nós temos que ser mais claros porque depois que o presidente Bolsonaro e o governador Zema fizeram aquelas declarações semana passada onde eu moro aumentou o número de pessoas em aglomerações e circulando nas ruas os prefeitos ficam inseguros aumenta a pressão sobre os prefeitos nós entendemos essa flexibilização o estudo o cenário futuro mas nesse momento pelo que eu entendo dessa área e sou assistente social não sou da área de saúde mas estou lendo muito eu imagino que temos que ter uma orientação clara mais clara sobre isolamento a outra questão da subnotificação olha se a gente tem 30 mil registros para serem testados e com essa capacidade de área hoje instalada nós estamos muito atrás a uma subnotificação a subnotificação do ponto de vista do estudo epidemiológico para medidas preventivas e até para uma futura flexibilização nós temos que zerar esse passivo e essa é uma preocupação inclusive há também uma divergência no próprio controle das notificações esse não é um problema só de Minas é um problema nacional mas eu ouvi o secretário falando várias vezes não, desde que haja kit nós vamos desde que mas se não houver o kit nós vamos então ter a subnotificação em cima de que serão realizados os estudos da flexibilização a outra questão relação federativa olha eu fiquei estupefato com o valor de repasse do governo federal 102 milhões de reais eu se fosse o governador Zema pedir a carta dos governadores que ele não assinou e assinaria agora olha deixa eu assinar essa carta aí isso significa população mineira 0,1% do orçamento da saúde no plano nacional a Assembleia Legislativa colocou três vezes mais recursos na área da saúde por emendas parlamentares isso é uma vergonha o governador tem que exigir respeito do governo federal e não ficar submisso com medo de ter alguma liminar para recolher os juros e serviços da dívida que Minas tem que pagar então acho isso muito grave eu não tinha esse dado né é zero vou repetir aqui 0,1% do orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do governo federal destinado para Minas Gerais combater Minas não está precisando de recursos Minas tem os recursos necessários esse valor é 1% do orçamento do estado de Minas Gerais na saúde que é de 12 13 bilhões de reais então eu queria também dizer né infelizmente o governo federal está atrapalhando a questão da China né caiu tanto a China não mandou para cá porque o filho do presidente criticou a China então nós temos também que ter um nível de responsabilidade maior um penúltimo ponto mesa de negociação com os trabalhadores da saúde tem denúncia de assédio moral funcionamento de creche no hospital Eduardo Menezes funcionários terceirizados seguranças que não estão adequadamente são denúncias não estou aqui fazendo afirmação mas há que se ter um entendimento com os trabalhadores da saúde para que de fato eles sejam protegidos no seu dia a dia como por exemplo uma questão de diálogo hospital Galba Veloso me parece que faltou foi diálogo com todas as partes envolvidas então presidente eu queria aqui terminar dizendo que é fundamental apoiar os municípios deixar claros os critérios de regionalização vários deputados e deputadas têm buscado perguntas sobre suas regiões deputado Celinho de Sintrocel mesmo mandou várias perguntas sobre a questão do Vale do Aço e outros deputados e deputadas eu vou me abster aqui de falar região por região até em função do tempo mas nós faremos esses requerimentos e deixar aqui presidente até em função dessa experiência tão positiva de hoje para que o Colégio de Líderes Vossa Excelência que a gente possa fazer a mesma dinâmica na semana que vem com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social ontem nós aprovamos o PL 1777 com várias medidas de proteção social eu acho muito importante da mesma forma com essa presteza com essa lucidez com essa disponibilidade que o secretário Carlos Eduardo está tendo conosco aqui hoje mostrando o seu compromisso que a gente possa fazer da mesma forma semana que vem com a secretária Elisabeth Juca e repito secretário nós confiamos sabemos do empenho total seu da sua equipe agora me parece que nós não podemos subestimar as dificuldades inclusive financeiras e orçamentárias para que Minas Unida possa cobrar do governo federal recursos e o respeito que o nosso estado merece muito obrigado presidente muito obrigado deputado André Quintão em seu nome como fiz aqui com os demais líderes quero cumprimentar a todos os deputados que compõem o bloco democracia e luta que tem uma atuação aguerrida e determinante aqui nesta casa vamos ouvir agora o secretário Carlos Eduardo Amaral para as respostas às perguntas feitas pelo líder André Quintão agradeço os comentários deputado e vou seguir as respostas aqui eu achei muito pertinente a afirmativa de sobre se está em controle se está sob controle efetivamente nós estamos hoje começando até os casos da epidemia nós não ainda tivemos um estresse da rede mas por outro lado nós temos um estresse muito grande que é o estresse da Secretaria de Estado de Saúde tentando planejar tentando montar uma estrutura tentando orientar os municípios os prestadores do que nós achamos que seja o mais adequado o mais correto tentando fazer aquisições ou seja o nosso trabalho está sendo extremamente intenso isso é interessante muito antes da crise da epidemia crescer muito nós já estamos trabalhando muito então eu acho que isso é importante porque neste momento nós temos dados que são dados que às vezes para a população tem relativamente pouco caso mas são dados que para nós traz até mais preocupação de forma que a população possa às vezes achar que nós não teremos uma epidemia importante vamos ter sim vamos ter que trabalhar unidos toda a sociedade mineira porque isso vai ser essa epidemia vai ser a maior epidemia dos últimos 100 anos então a gente tem que levar isso com a seriedade necessária para que possamos ter o mínimo de perdas ao longo dessa epidemia em relação ao isolamento como o senhor sabe eu sou técnico eu venho da academia sou professor universitário sou médico do estado privado privado também e o que nós fazemos é seguir as melhores práticas e essas melhores práticas elas vêm em parte da OMS em parte do Ministério da Saúde em parte do Conselho Nacional do Secretário de Saúde e uma grande parte da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde nós temos que lembrar que nós temos técnicos muito bons experientes que já viveram outras epidemias e que também tem condição de aconselhar a sociedade quando o senhor fala em subnotificação eu acho que é muito importante nós explicarmos qual é o estágio que nós estamos da epidemia no nosso plano de contingência nós dividimos em três estágios em cinco estágios sendo um estágio que é um estágio de tentar contenção em que não havia nenhum caso ainda no estado depois o segundo estágio era a transmissão local mas não comunitária ou seja a gente tinha o caso que houve introdução e só aquelas pessoas que tinham relacionado com o caso da introdução eram ainda suspeitos do covid até o momento em que nós entendemos que existia transmissão comunitária a transmissão comunitária pela própria definição ela significa que o vírus já está andando nas regiões do estado já está andando de uma forma sem limite a partir deste momento a indicação de realização de exames ela não é mais para toda a sociedade porque nós começamos a falar nos números muito altos de 100 mil 200 mil 300 mil um milhão de pessoas que podem ter tido contato com o vírus neste momento nós mudamos a recomendação isso está lá no nosso plano de contingência tanto nosso quanto do ministério que a testagem passa a ser para aqueles indivíduos que tem maior risco ou seja internados internados em estado grave restritos de liberdade pessoas que são asiladas que tem que estão dentro do grupo de rede sentinela ou seja esse grupo que vai ser aquele grupo que nós daremos preferência para testar porque a testagem ali passa sim a mudar a conduta a direcionar a secretarista do auto saúde então essa é tecnicamente a nossa indicação então para mim isso é ponto pacífico que a literatura é muito definida todos os protocolos eles são nesse caminho em relação ao financiamento o que nós temos é que o ministério ele tem enviou a primeira leva de valores financeiros ele se comprometeu a arcar com o maior número de internações em terapia intensiva no estado nos estados todos da união ele aumentou o preço o valor pago por internações de covid para internações clínicas que nós entendemos que serão muitas internações clínicas então isso tem um valor financeiro real que o ministério vai pagar ele aumentou também o repasse financeiro para os pacientes que saem do CTI e vão para leito de longa permanência então acho que esse momento é o momento que nós estamos preparando de uma forma geral tanto o estado quanto a união quanto os municípios nós ainda teremos um momento de estresse de prestação de serviço que isso para nós é o que mais aflige que será aquele momento que nós teremos muita ansiedade muito trabalho no sentido de regular as pessoas que estiverem enfermas então acho que o caminho é esse e para nós a coisa está bem definida obrigado muito obrigado secretário vamos doutor Carlos Eduardo vamos ouvir agora a palavra do deputado Inácio Franco o deputado Inácio Franco é o líder da maioria nesta casa e vou passar agora a palavra por cinco minutos para o deputado Inácio Franco boa tarde presidente agostinho eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que está sendo realizado com vossa excelência na presidência dessa assembleia cumprimentar cumprimentar o doutor Carlos Carlos Fumenta o presidente da comissão de saúde que também é um presidente e membro da comissão de saúde a gente deslocou lá de muitos espaços para estar aí na assembleia hoje nessa reunião da assembleia que está sendo com certeza muito esclarecedora cumprimentar e parabenizar também o nosso secretário de saúde doutor Carlos Eduardo que a gente tem visto o trabalho do doutor Carlos que também está fazendo um belo trabalho na frente da secretaria de saúde do estado de Minas Gerais doutor Carlos grande parte dos questionamentos das perguntas que foi formulada grande parte praticamente quase todas já foram respondidas questão de respirador questão de leitos de UTI questões também de remanejamento de transporte dos pacientes para os hospitais dos grandes centros então grande parte já foi respondida e também quanto a grande preocupação quanto aos exames laboratoriais que estavam em atraso gostaria nesse momento de parabenizar a FUNED a gente sabe do trabalho que a FUNED vem fazendo que é um grande exemplo para o país a FUNED parece que a FUNED já 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 habilitou 19 laboratórios para que esses exames laboratoriais eles sejam feitos o mais capaz a gente está vendo né infelizmente no início agora houve muita demanda parece que foram mais de 6 mil exames que chegaram na FUNED e me parece que só 3 ou 4 mil foram tem uma demanda parece que 3 mil para ainda ser feito e com a habilitação desses 19 laboratórios parece que agora na semana que vem a gente espera a gente sabe do trabalho que o Dr. Carlos está fazendo para tirar acabar com essa demanda reprimida que existe mas a gente tem visto né alguns questionamentos do Dr. Carlos é a gente sabe que tem muito nesse momento né é muito difícil tem muita fake news a gente vê muitos comentários a gente vê pessoas que às vezes colocam nas redes sociais aí questões que a população fica realmente preocupada né e e também às vezes vão informar mas me chegou um hoje um estudo que indica que país onde a política de imunização universal é com o BCG que foi implantada já há mais tempo é o comportamento do covid ele ele tem sido menor essa informação é um questionamento essa informação é correta e o país o Brasil me parece que é o país que mais investiu né na do BCG né então a infecção no país no Brasil será menor essa foi uma questão isso foi um médico né o médico que me passou para que eu pudesse fazer essa pergunta é outra questão é sobre a efetividade real do hidroxocloroquina no combate ao covid é é real isso a gente está vendo a gente sabe como eu falei das fake news né então há esse questionamento da população é só responder aí também isso é uma grande preocupação grande questionamento né da população quanto a essa abertura que foi até questionada agora né deputado é sobre o a abertura né a gente está vendo muitas pessoas circulando né mas o ministério público solicitou do estado de saúde secretário de estado de saúde né a informação sobre qualquer mudança das medidas propostas pelo estado para a restrição do convívio social isso surgiu a partir da intenção do governador Romil Zena para a abertura de alguns setores da economia o senhor falou na parte da reunião que essa restrição seria mais 15 dias para alguns setores da economia isso é real ou acho que ainda vai a restrição vai além disso são esses questionamentos foi rápido o presidente mas grande parte já foi resolvido já foi respondido muito obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco já cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho que faz como líder da maioria nesta casa com a palavra o doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira secretário de Estado de Saúde obrigado deputado Inácio eu acho que cabem sim algumas considerações até de ordem técnica para alinhar a ideia da sociedade o Brasil vem com a imunização de BCG é um dos países do mundo que nós tivemos maior difusão aí no passado e tem sim alguma relação sido estudada se isso poderia reduzir a gravidade do acometimento do corona ou se teríamos uma epidemia que atingisse menos pessoas é importante nós lembrarmos que do primeiro caso relatado de coronavírus até hoje são 92 dias ou seja nunca houve isso na sociedade uma epidemia que crescesse tão rápido que difundisse tão rápido pelo mundo e que tivesse tantos trabalhos mas da mesma forma nós ainda temos muita suspeição muitos dados imprecisos e verdades científicas ainda temos poucas então eu não me sentiria muito confortável de fazer nenhuma afirmação nesse sentido não assim mesmo como o uso da cloroquina ou seja nós temos vários pequenos trabalhos científicos que sugerem que a cloroquina é eficaz o que que significa isso os trabalhos científicos eles tem níveis de qualidade no sentido de poder chegar a uma recomendação clínica quando os trabalhos eles tem poucos pacientes eles não conseguem do ponto de vista estatístico fechar com clareza que aquilo é útil né eles servem como preparo para trabalhos de maior amostragem que eles tragam a evidência hoje o que nós temos que o ministério até mesmo por nós estarmos antevendo que nós teremos a epidemia com muitas perdas de vida o ministério ele autorizou o uso de cloroquina em pacientes graves ainda sem tanta evidência científica o objetivo é muito claro é tentar salvar vidas ainda mais num país que nós temos cloroquina aqui que nós temos laboratórios que produzem cloroquina ou seja eu acho louvável essa postura do ministério da saúde então eu acho que efetivamente nós temos que tentar adotar porque podem nós podemos vir a salvar muitas vidas embora isso possa ser usado esteja sendo usado de forma empírica mas como é um remédio que no Brasil se usa há muitos anos a gente tem uma segurança para usar o ministério público tem estado muito próximo da secretaria de saúde faz parte do comitê integrado e nós estamos fazendo todas as ações muito próximas do ministério público e nesse sentido eu acho que quando se fala em flexibilizar alguma coisa em relação ao isolamento primeiro que não é momento isso é certo não tem do ponto de vista técnico a gente pensar diferente em segundo lugar é que também o futuro ele só acontece quando nós planejamos ele o futuro não acontece do nada então nós temos que começar os estudos para ter uma segurança razoável de quais momentos e quais áreas da produção nós poderemos vir flexibilizando à medida que a epidemia permita então isso precisa de tempo isso precisa de estudo e o que o governador falou com clareza semana passada foi isso nós vamos começar a fazer estudos e é isso que nós estamos começando a fazer muito obrigado deputado muito obrigado secretário vamos ouvir agora o deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes é líder da minoria nesta casa e passaremos a ele a palavra para fazer os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos deputado Ulisses Gomes senhor presidente deputado Agostinho Patrus uma boa tarde a vossa excelência todas as deputadas e deputados que participam dessa importante audiência cumprimento também o presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta toda a comissão que participou desta audiência assim como secretário de estado Carlos Eduardo secretário de saúde presidente quero te cumprimentar parabenizar por essa iniciativa importante no momento em que todos nos unimos e a Assembleia mais uma vez dá esse exemplo com diálogo com união com a participação maciça de todos os deputados e deputadas e desta forma eu quero aqui registrar a todos os deputados e deputadas do nosso bloco democracia e luta da nossa bancada registrar cada um deles a Ana Paula Siqueira a deputada Bia deputado André Quintão nosso líder também deputada Andréia de Jesus deputado Betão deputado Celinho deputado Cristiano Silveira deputado Doutor Jean deputado Elismar Prado deputada Leninha deputada Marília Campos deputados Marquinhos deputado Gustavo Santana deputado Léo Portela e deputado Virgílio Guimarães falo em nome de cada um e cada uma delas e delas seu presidente para manifestar ao secretário que a participação assim como o líder deputado André comentou foi muito importante na compilação de mais quase 50 perguntas compiladas em vários temas dos quais nós vamos transformar em requerimento encaminhar a Vossa Excelência para que a gente tenha registrado aquilo que Vossa Excelência já compartilhou mas também outros assuntos para que a gente possa num trabalho de fiscalização num trabalho de acompanhamento de parceria mas também de cobrança para que a gente possa ter não só resposta secretário mas resultados concretos que minimizem o impacto dessa pandemia na vida dos mineiros e mineiras nós trabalhamos secretário o documento que Vossa Excelência vai receber dividido em temas referentes a testes que muitos deputados já questionaram qual a estratégia utilizada para ampliação dos testes no estado a previsão para disponibilização e qual a estratégia de regionalização dessa distribuição no estado o déficit também atual em relação aos casos sintomáticos como é que o estado Vossa Excelência está falando e sugeriu que cada cidadão e cidadã acompanhe no site da Secretaria de Estado mas é importante que a gente tenha esses dados de forma mais rápido mais ágil mais fácil de acesso perguntas relacionadas aos servidores públicos nós temos recebido muitas denúncias em relação aos servidores públicos da rede da saúde a rede dos hospitais dos hospitais entidades servidores questionando da qualidade dos equipamentos a falta de equipamentos como que o estado está agindo para responder rapidamente eu sei que Vossa Excelência aqui comentou que está adquirindo tem problema e dificuldade no acesso a esses insumos a esses equipamentos mas os servidores que estão na linha de frente não podem esperar e aí secretário mesmo reconhecendo toda a dedicação nós não podemos deixar de dizer que às vezes aos poucos um pouco a letargia do governo pode não só não atender os cidadãos que estão precisando do sistema de saúde mas em especial todos os servidores profissionais da área da saúde que estão à frente desse trabalho também tanto os servidores da área da saúde como da educação e todos os outros cobrando muito não é só da área de Vossa Excelência com relação ao pagamento desse terceiro pagamento salário mas sobretudo neste momento o Estado precisa sinalizar assim como dialoga muito bem da resposta da área de segurança pública aos servidores da área de saúde de forma mais urgente mais ágil mais célere as respostas para que se programem ontem nós votamos um benefício de abono aos servidores mas mais do que ampliar que é fundamental esse reconhecimento é a garantia do prazo e do recebimento em dia desses salários para aqueles e aquelas que estão às vezes tendo ainda mais gasto porque trabalhando na linha de frente talvez tenham e muitos deles não podendo ficar em casa se isolando tendo ainda mais gastos para manter esse trabalho e a gente precisa ter esse reconhecimento essa valorização fundamental na área de notificação e subnotificação vários aqui comentaram como que o governo perguntaram como que o governo está fazendo para contabilizar essas notificações e o fluxo dos casos suspeitos é fundamental para a gente fazer um controle e acompanhamento e sobretudo secretário como que a gente pode fazer isso tendo informação aqui na Assembleia Legislativa de forma regionalizada nós estamos aqui representando um conjunto de deputados é claro que cada um tem uma ação a maioria regionalizada é importante que a gente possa ter esse diálogo com informações separadas por cada uma das regiões e obviamente tendo um espaço de diálogo permanente ou com Vossa Excelência eu sei que é muita coisa mas principalmente talvez com alguém que Vossa Excelência indique para que a gente possa fazer essa interlocução permanentemente um grupo de deputados da Assembleia tem feito isso mas a gente precisava ampliar pelo conjunto da Assembleia Legislativa na área de recursos secretário a gente viu a deficiência do governo federal em repassar recursos muito menores daqueles que os próprios deputados da Assembleia Legislativa estão fazendo mas sobretudo o senhor atualizar se tem mais perspectivas se tem mais repasse e previsão e como vai fazer com que isso chegue mais rapidamente aos municípios e aos hospitais os recursos secretários que foram anunciados pela Vale foi disponibilizado qual que é o valor exato porque aí a gente fica na dúvida com relação a esses recursos eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento apesar de Vossa Excelência em algum momento dizer que nesse momento não é tanto problema do recurso financeiro para a compra de equipamentos mas sim a falta de equipamentos e suprimentos mas eu vou trazer um tema aqui que não foi comentado mas falei da Vale vou falar aqui da CBMN desde o ano passado nós estamos cobrando essa questão do NIOB nós votamos no final do ano um projeto que o governo prevê antecipação de recebíveis mas antes disso a CBMN tem um passivo com o Estado e é assustador ver a possibilidade que o Estado tem de receber sobretudo agora que precisa esse passivo que gera em torno de mais de 5 bilhões de reais e a inércia do governo de não agir o prazo de avaliação que o governo deu de estudo já se venceu em novembro do ano passado nós já cobramos isso do Estado e não temos resposta era a hora talvez da área da Secretaria de Saúde secretário cobrar isso porque se os recursos da área da saúde não estão sendo possíveis de ter os tendo transformá-lo em ações concretas porque falta equipamento mas esses recursos podem vir na linha de ação social de ajudar as famílias e nesse sentido como o secretário que o Estado está fazendo para as famílias mais vulneráveis que não tem condições como que o Estado está mapeando junto às prefeituras junto à superintendência as regiões do Estado para poder ajudar essas famílias já que o Estado não está conseguindo comprar equipamento porque que não transforma isso para fazer com que valha de fato a principal ação e a mais eficaz que é o isolamento social volto aqui a registrar essa ação nós não podemos deixar dúvidas secretário quando o governador publica o decreto de calamidade pública e dias depois a Assembleia vota no dia seguinte o governador anuncia que vai fazer um estudo para talvez avaliar uma retomada do comércio de algumas atividades econômicas nós não podemos deixar essa dúvida junto à população mineira a dúvida que o governo federal tem entre o que o presidente fala e o ministro da saúde fala nós não podemos ter em Minas então eu queria aqui registrar mais uma vez a importância do projeto de lei 1777 que a Assembleia votou ontem que registra claramente determina que o Estado seguirá as orientações da Organização Mundial da Saúde e aí secretário nós temos que dizer isso a todo momento o senhor já disse no início disse no meio eu queria que você vossa excelência registrasse mais uma vez e afirmasse isso não só como técnico mas como secretário de Estado da Saúde secretário falando em nome do governador comeu Zema que essa é uma orientação fundamental para a nossa população que sigamos na medida do possível aqueles que podem numa medida de isolamento social e aqueles que não podem o maior nível de orientação e apoio para que no seu trabalho na sua atividade a gente possa garantir segurança vossa excelência já recebeu nós encaminhamos um um ofício secretário comunicando a vossa excelência que tem tem informação disso o governo optou em fazer um hospital de campanha na região metropolitana no Expo Minas mas e também sei que a opção do Estado no que diz respeito a hospitais de campanha é trabalhar com essas estruturas em situações de mais concentração habitacional mas nós temos aqui no sul de Minas uma estrutura do hospital Maria Tereza Renaud um requerimento que a gente já encaminhou a vossa excelência queria que vossa excelência agilizasse mais essa consulta um hospital parado há mais de seis anos na cidade de Santa Rita do Sapucaí com 148 leitos estruturas tudo pronto que essa avaliação do qual o prefeito já se mobilizar o Ministério Público já mobilizou que vossa excelência coloque todas as forças da Secretaria de Estado de Saúde para dar um parecer mais ágil para que essa avaliação da viabilidade ou não desse hospital poder servir a comunidade regional e como vossa excelência mesmo disse é hora de se unir qualquer ação que se faça numa região ou outra vai ser para atender a todo o Estado uma estrutura dessa fica mais barato do que montar todo um novo aparato então quero aqui registrar essa importante ação mas principalmente secretário compartilhar que todos esses deputados do nosso bloco da nossa bancada nós vamos registrar todas essas perguntas além de todas essas que eu disse na linha de leitos hospitalares materiais e equipamentos do gargalo que nós temos no Estado hoje do apoio aos municípios do interior qual que é o plano algo que eu comentei no começo qual que é o plano para regionalização do combate do coronavírus em cada uma das regiões do Estado para que cada deputado e deputada não só do nosso bloco mas de toda assembleia legislativa tenha uma ação regionalizada possa responder a comunidade mas possa na interlocução com vossa excelência com a secretaria de Estado com as demais secretarias ter uma interlocução mais ágil cada deputado e deputada é pode ser ainda mais parceiro se o Estado abrir esse diálogo nós estamos em cada região nós estamos atuando nós temos essa relação e podemos ajudar a secretária a melhorar essa interlocução para que os dados que a secretaria passa e muito bem tem passado como vossa excelência disse às quatro e meia da tarde todos os dias possa ser mais atualizado a gente sabe que por mais que vossa excelência o governo tenha tentado colocar as informações elas são deficitárias então nós podemos ajudar nesse sentido a não só a informação mas a agilizar esse processo de solução da mesma forma no tocante as perguntas que o bloco levantou de isolamento social e volta a dizer a preocupação com relação a população mais vulnerável como o governo está atuando para conscientizar acudir e proteger a população a população mais vulnerável e tais como a população de rua nós não queremos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos pegar um um estacionamento e dividir de dois em dois metros para essa população dormir como que o Estado está pensando antes que haja um aumento muito significativo no Estado e a gente não tenha mais controle quais as medidas efetivas que estão sendo tomadas no sentido de garantir as condições desse isolamento sobretudo dessas pessoas e daqueles e daquelas que não tem condições ações vinculadas aos povos indígenas ao sistema prisional aos quilombolas se existe também outras comunidades que precisam e merecem atenção nós vamos encaminhar a vossa excelência várias perguntas enfim secretário eu queria encerrar registrando principalmente mais uma vez a importância da unidade da informação a unidade da ação a unidade da parceria a Assembleia tem mostrado isso o nosso bloco independente do posicionamento político de oposição nós temos nos debruçado constantemente para estender as mãos ser parceiro não tem disputa política nesse momento tem uma ação conjunta nós não podemos ver uma secretaria dizer uma coisa e o governador dizer outra os governadores 25 estados orientar de uma forma e apenas o governador Zema não fazer nós queremos secretário nos unirmos para enfrentarmos o maior desafio não do nosso estado do nosso país mas do mundo e da nossa história por isso conte conosco na medida em que nós tivermos unidade nesse pensamento e que as orientações as ações de isolamento social no nosso estado seja algo determinado de uma ação de governo pode ter certeza que nós vamos agir junto a Assembleia Legislativa liderado de forma exemplar para o nosso presidente Agostinho Patruz e pelo Colégio de Líderes nesse sentido nós vamos dar todo o apoio e parceria para enfrentar esse momento mais uma vez parabéns presidente deputados e deputadas o nosso bloco em especial que nos dá oportunidade nesse momento de falar em nome de todos e todas um abraço mais uma vez a todos que acompanham muito obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes cumprimentando a vossa excelência pelo excepcional trabalho que faz como líder da minoria desta casa agora passaremos a palavra ao secretário doutor Carlos Eduardo Amaral que fará dará as respostas às indagações do deputado Ulisses Gomes Boa tarde deputado eu vou listar algumas indagações aqui em relação a equipamento de proteção individual proteção de trabalhadores em especial proteção de trabalhadores da FEMIG nós do estado da Secretaria Estadual de Saúde estamos sim tomando todo o cuidado com esses trabalhadores a FEMIG propriamente já adquiriu muitos equipamentos de proteção individual no governo nós fizemos uma compra conforme eu mostrei de 30 milhões de reais para equipamentos de proteção individual muito desse equipamento serão voltados para a nossa rede uma vez que nós já estamos financiando as filantrópicas e os municípios também então nesse contexto eu acho que nós estamos alinhados o estado está fazendo direitinho a sua parte não há procrastinação nisso não há retardo nós conseguimos de uma forma até eficiente no momento de dificuldade garantir compras de equipamentos em relação a recurso o governador deixou muito bem claro que para a saúde nós teremos efetivamente a preferência de todo o estado de todo o custeio do estado já temos um direcionamento na ordem de 500 milhões de reais que já está previsto e programado conforme haja necessidade de nós virmos comprando serviços de saúde que esse que é o nosso objetivo ou seja a máquina não pode parar quem prestar serviço de saúde tem que receber rapidamente tem os valores da Vale também que vão somar a isso ou seja vai aumentar ainda mais a nossa capacidade de aquisição e de estruturação da saúde em relação em relação a regionalização eu volto a falar o estado de Minas ele é um estado que dos estados da federação ele tem o maior expertise em regionalização nós estamos no nono PDR que é programa de regionalização e nós temos hoje um plano de contingência macro regional ou seja cada região ela já tem o seu plano de contingência e é dessa forma que nós vamos tentar estruturar a saúde naturalmente o plano ele pode ser modificado ele deve ser ajustado conforme as mudanças e aí vem uma coisa importante que essa epidemia ela não é um momento pontual o que nós vamos fazer hoje e que hoje está tudo definido na verdade é uma maratona que a cada passo que nós vamos dando nós temos que confirmar se esse passo está sendo correto se ele precisa de ajuste ou não eu e o governador estamos extremamente alinhados nós entendemos claramente que o momento é momento de isolamento social não há dúvida disso não há nenhuma discordância pelo contrário o governador ele até me cobra muito o que são as medidas o que nós estamos fazendo então eu não acho que haja nenhuma mudança nesse sentido nós estamos muito alinhados em relação a a economia né a parte social e a parte de saúde eu acho que não não existe absolutamente nenhuma diferença ou seja a sociedade ela tem que ter seu cuidado social assim como a saúde e assim como a economia não existe saúde sem economia não existe cuidado social sem economia não existe economia sem saúde não existe economia sem sociedade essa visão às vezes dualística de separar uma coisa da outra serve mais para trazer problema do que solução eu acho que nós temos que pensar de uma forma holística integrando toda a sociedade talvez esse seja o melhor caminho a se seguir obrigado muito obrigado secretário doutor Carlos Eduardo em seguida vamos ouvir para as considerações finais o deputado Carlos Pimenta e logo depois o secretário para as suas considerações finais mas eu não posso deixar de agradecer aqui os 65 deputados estaduais que estão online conosco nesta reunião e que vão levar essas informações às lideranças do interior aos médicos e também a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia mas não posso deixar de registrar a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes Alencar da Silveira Júnior Tadeu Martins Leite Carlos Henrique Arley Santiago deputado Ana Paula Siqueira deputado Andréa de Jesus deputado André Quintão Bartô deputada Beatriz Serqueira Betão Beatinho Pinto Coelho Bosco deputado Carlos Pimenta que está aqui conosco deputado Cássio Soares deputado Celíndio Citrocel deputada Celise Laviolas Charles Santos coronel Henrique coronel Sandro Dalmo Ribeiro Silva deputada delegada Sheila deputados Dorgal Andrada Douglas Melo doutor Jean Freire doutor Paulo doutor Wilson Batista Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Elita Arquino Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leninha Leonidio Bolsas Marília Campos Mário Henrique Caixa Marquinho Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Deputados Professor Cleiton Professor Irineu Raul Belém Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme e Zé Reis Agradecendo então a presença desses 65 deputados nesta audiência vamos ouvir agora para suas considerações finais o presidente da comissão de saúde desta casa deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Agostinho nosso presidente que tem mudado muito o jeito de ser da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tornando-a mais perto da população e com atitudes que só engrandece essa casa os deputados o trabalho de todos os servidores que aqui estão seu secretário eu volto hoje para Montes Claros até comentava com Agostinho aqui que eu não consegui sequer uma vaga de hotel aqui em Belo Horizonte até para dormir aqui para ir embora amanhã mas volto hoje ainda para Montes Claros mas eu saio daqui não aliviado porque nós estamos vivendo um momento de exceção na saúde pública do mundo todo mas eu saio daqui com a certeza de que o estado de Minas Gerais está tomando posições corretas seguras bem planejadas bem organizadas e isso graças a um trabalho de equipe da secretaria do qual o senhor está à frente dessa secretaria eu tenho procurado várias vezes conversar com o senhor na secretaria trocando ideias eu como presidente da comissão da comissão de saúde sou como secretário e à medida que o tempo foi passando essa confiança ela foi sedimentando sedimentando cada vez mais isso para nós é muito importante secretário a gente saber que tudo pode acontecer mas a secretaria está atenta em cada passo em cada momento que isso muda a todo momento em cada região do estado porque são regiões distintas com cada um com a sua própria realidade o senhor sai daqui com os nossos mais sinceros agradecimentos pelo trabalho que o senhor tem feito pela dedicação com o que o senhor tem feito pelo carinho porque não basta trabalhar e dedicar mas o carinho o envolvimento pessoal do senhor isso nos traz uma certa tranquilidade e a certeza de que nós com a graça de Deus nós vamos superar todo este todo este momento difícil e não vai acontecer Deus há de permitir que a gente possa ver este tumulto que está acontecendo em outros países e outras regiões o senhor sai daqui também hoje com a certeza de que tem aqui parceiros parceiros leais essa casa ela tem por hábito entrar em todas as brigas em todas as paradas de peito aberto de uma maneira mais transparente possível o que o nosso presidente está se comprometendo aqui hoje ele vai cumprir o o o legislativo de Minas Gerais vai cumprir porque nós estamos no completa sintonia com o governo do estado e principalmente com o senhor eu por último eu chamo a atenção secretário para as questões que foram aqui ditas e uma delas essa questão dos dos hospitais de campanha eu gosto de chamá-los de hospitais transitórios porque não são aqueles hospitais de campanha do exército muitos deles estão sendo localizados em espaços públicos com todo com todo rigor né sanitário e com toda segurança para os pacientes e lá na nossa região também eu volto a a tocar novamente na questão do norte de Minas existe esse sentimento o senhor já recebeu um ofício que eu encaminhei da secretária se for necessário nós estamos preparados com o local adequado para que a gente possa atender e esses hospitais eles terão no segundo momento uma importância muito grande porque nem todos os pacientes que forem internados eles precisarão de um de um atendimento absolutamente intensivo um atendimento semi-intensivo onde vai ter um leito onde vai ser onde vai ser bem tratado é uma hidratação é para tomar um medicamento enfim ele não pode ficar em casa devido a gravidade mas não tão grave que precisa de um CTI então isso é muito importante as regiões todas nós vimos aí o Jequitinhonha se dispondo também em participar em ter esse hospital esse local porque são regiões em que existem cidades emblemáticas como é Montes Claros quando você fala em Montes Claros é uma cidade de 410 mil habitantes mas tem uma população flutuante de mais de um milhão de pessoas e nós não temos um preparo como tem outras regiões como tem outros estados então chama atenção para essa questão dos hospitais transitórios e por último chama também a atenção do senhor o senhor sabe mais do que isso né chamar de atenção é para poder lembrar o senhor sabe perfeitamente de que é tão importante quanto esses hospitais transitórios é o atendimento das unidades de saúde das equipes de saúde da família ali vai ter um aporte muito grande de pacientes pacientes que vão estar com com o coronavírus contaminados que não estão tendo sintomas mais graves mas que querem um atendimento que querem ver o médico que querem conversar com o médico muitos atendimentos terão que ser prorrogados para atendimentos noturnos os equipamentos de proteção desses profissionais então nós estamos falando em três pilares o atendimento das unidades de tratamento intensivo o atendimento hospitalar dos pacientes e o atendimento ambulatorial que vai ser o grosso desse atendimento de mais de 85% da população sei que o senhor está atento para isso mas nós queremos só dizer que a gente está preocupado com isso o mineiro está preocupado com isso e eu tenho certeza de que essa mesma confiança que o senhor me passou aqui hoje só há de passar também para os milhões de mineiros que confiam nas intervenções do estado e na saúde pública tão bem comandada pelo doutor Carlos Eduardo nosso secretário estadual de saúde então são essas as intervenções que eu faço e eu espero mais uma vez que o senhor tenha força e vai ter força para conduzir o nosso estado da melhor maneira possível muito obrigado doutor Carlos Eduardo muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora para as considerações finais o secretário Carlos Eduardo Amaral obrigado deputado Carlos Pimenta novamente assim eu acho que o trabalho não é um trabalho fácil não está sendo simples todo mundo tem uma certa insegurança porque o que está por vir ninguém sabe com certeza absoluta eu gostaria primeiro de agradecer aos profissionais de saúde eu acho que esse agradecimento ele é talvez tudo que eu fale não vai chegar ao nível que nós deveríamos reconhecer ou seja são pessoas que efetivamente vão estar expostas a um risco maior vão estar nos cuidando nesse momento e que efetivamente estão aí e estão para isso e eu enquanto secretário de saúde que venho da beira do leito trabalhei até na véspera de eu vir para Belo Horizonte eu recebi inúmeros mensagens de apoio de disponibilidade ou seja eu entendo que hoje os profissionais de saúde eles entendem que parte da sociedade vai precisar de mais deles então eu agradeço muito a vida nos traz algumas surpresas eu quando cheguei na secretaria estadual de saúde dentro do início do reconhecimento da secretaria eu reuni com o Dario que é o nosso subsecretário de vigilância e nessas reuniões eu conversei com ele e falei Dario eu quero ter uma das melhores vigilâncias sanitárias do Brasil se não a melhor nós precisamos ter uma condição de reagir a qualquer eventualidade a qualquer epidemia que aconteça isso era março de 2019 e de lá para cá nós começamos a fazer um projeto que é um projeto que nós chamamos internamente do Centro Mineiro de Controle de Doenças Transmissíveis que era um objetivo da gente ter a capacidade de reação a qualquer epidemia que acontecesse no Estado no Brasil ninguém nunca imaginou que antes do projeto estar 100% pronto já teríamos uma epidemia mas a base desse projeto a base estrutural de raciocínio de como estruturar a rede essa base serviu para nós operacionalizarmos essa rede que nós estamos montando hoje e a ideia nossa é seguir com esse projeto nós queremos ter uma vigilância para que depois dessa epidemia que nós vamos passar vamos ter que passar vamos todos sofrer porque vai fazer parte de uma epidemia mas a grande parte da sociedade vai sobreviver e vai sobreviver bem eu acho que o legado do Estado o aprendizado do Estado vai passar pelo nosso Centro Mineiro de Controle de Doenças Transmissíveis e mais uma coisa que eu gostaria de falar é que é fundamental o cidadão entender que o fato de nós ainda não estarmos tendo um impacto tão grande na epidemia não permite que o isolamento social que o distanciamento social acabe nós temos acompanhado através de inteligência artificial como é o deslocamento do cidadão no dia 22 de março nós tivemos 75% da sociedade parada e hoje nós estamos com 56% da sociedade isso mostra que nós enfraquecemos um pouco o isolamento e se nós continuarmos nesse caminho nós vamos correr muito risco então é importante nós temos essa ideia de que quanto maior o isolamento maior a segurança da sociedade como um todo então cada um cada cidadão tem a obrigação de se cuidar e manter o isolamento de cuidar da sociedade como um todo então eu queria fazer um chamamento pense muito antes de sair de casa só saia se for fundamental mantenha o isolamento porque isso vai te proteger proteger os seus parentes e proteger a sociedade como um todo e fazer com que nós tenhamos um futuro melhor no universo de tempo mais curto no mais eu gostaria de agradecer ao presidente Agostinho Patruz pela acolhida pela forma que nos recebeu aqui ao deputado Carlos Pimenta e falar que para mim é uma satisfação participar sempre da Assembleia quando eu sou chamado porque o trabalho nosso é muito sério é um trabalho muito dedicado e toda vez que nós podemos apresentar nosso trabalho e responder perguntas para nós é uma satisfação muito obrigado muito obrigado secretário e quero aqui lhe agradecer a presença os esclarecimentos nós que sabemos que muitos países não conseguiram fazer tudo que era necessário para enfrentar esta pandemia mas a Assembleia Legislativa fez questão de convidá-lo aqui e o convidará outras vezes se necessário porque é importante para os parlamentares saberem que o governo do Estado está fazendo tudo o que é possível isso é que traz tranquilidade aos parlamentares e como nós pudemos acompanhar na reunião de hoje os parlamentares têm as informações locais nós somos um Estado do tamanho de um país do tamanho da França portanto a hora que nós assistimos a pandemia na França ou mesmo na Espanha nós nós pensamos aqueles aqueles países com a dimensão de Minas Gerais a Itália menor do que o território mineiro portanto é um imenso desafio pensar saúde pensar logística pensar nas pessoas num território tão grande quanto esse e por isso é uma imensa responsabilidade além de termos um território que é também muito diverso com áreas mais desenvolvidas com áreas menos desenvolvidas com áreas com maior número de leitos outras tantas outras tantas necessitando de também um acréscimo um incremento nos leitos para poder atender a população daquela região mas nós aqui da Assembleia entendemos também esta vinda do secretário como uma forma de levar informação também aos profissionais de saúde e eu como filho de mãe e pai médicos minha mãe era dermatologista meu pai oftalmologista casado também que sou como uma profissional da área de saúde uma enfermeira tenho dentro de casa os exemplos e tive sempre durante a minha reação os exemplos de devoção dos profissionais de saúde que ao fazerem o seu juramento juram acima de tudo atender as pessoas estarem disponíveis para essas pessoas e tenha certeza que a sua vinda aqui secretária também uma forma de homenagear a todos esses profissionais que vão ser colocados à prova agora num momento como vossa excelência disse aqui talvez a maior prova dos últimos 100 anos e nós contamos muito com esses profissionais porque temos na capacitação deles na devoção na dedicação de cada um deles a certeza de que os mineiros terão um bom atendimento terão um auxílio e serão amparados por esses profissionais acima de tudo é importante a infraestrutura é importante que sejam colocados mais EPIs que sejam também comprados mais respiradores mas nós sabemos que a saúde acima de tudo se faz nos profissionais da saúde meu pai foi presidente da associação médica de Minas Gerais por quatro anos e eu sei do trabalho que os médicos tem feito e vão fazer para enfrentar essa questão eu quero dizer ao secretário e agradecê-lo pelas explicações a Assembleia mais do que também cobrar faz sugestões traz aqui também informações à sociedade e se houver necessidade secretário vamos convidá-lo novamente para nós podermos tranquilizar a população porque a TV Assembleia também leva informação aos mineiros não só pela televisão mas também pela internet e é importante que os mineiros estejam tranquilos e acima de tudo fiquem na sua as casas para que nós possamos com mais eficiência vencer esse momento tão crítico para o mundo inteiro muito obrigado secretário obrigado presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta em seu nome de todos os membros da comissão agradeço a participação tão efetiva aqui dos 65 deputados que estiveram conosco nesta tarde nós a presidência portanto encerra a reunião dizendo que foi cumprido aqui o objetivo encerramos a reunião e anunciaremos nos próximos dias quando serão as próximas reuniões levanta-se as próximas a reuniões as próximas a reuniões as próximas a reuniões